Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos ao terceiro e último dia de Jornadas de Reabilitação Urbana em Palmela. Para quem não teve a oportunidade de nos acompanhar nos últimos dois dias, importa referir que esta iniciativa insere-se no Programa de Dinamização da Reabilitação Urbana, das áreas de reabilitação urbana do Centro Histórico de Palmela e do Núcleo Antigo, do Pinhal Novo, através do qual o município procura informar e formar todos os intervenentes no processo de reabilitação urbana, nas suas diversas dimensões, através de um programa assente em três eixos fundamentais, divulgação, formação e esclarecimento. Portanto, o objetivo é criar momentos como estes nas Jornadas de Reflexão, de Esclarecimento, para que todos fiquem munidos de ferramentas para facilitar o processo de reabilitação, que pode ser bastante complexo. Já sabem que qualquer interação com a organização e com os oradores deverá ser feita através do chat. Qualquer questão, coloquem no chat e será dada a resposta no momento próprio. Durante o dia de hoje vamos ter dois momentos para respostas a questões colocadas. Deixem-me fazer um pequeno resumo do que vai acontecer no dia de hoje. Portanto, o tema de hoje é Reabilitação e Património. As intervenções de hoje procuram refletir sobre a importância e o desafio de conciliar a preservação dos valores tangíveis e intangíveis presentes nas nossas cidades, vilas e aldeias, com as novas exigências do habitar e do reabilitar. Portanto, é determinante encontrar um equilíbrio entre as novas exigências da modernidade e a preservação da memória e do edificado, enquanto legado cultural. Relativamente a este tema em particular, teremos a intervenção do arquiteto José Borges, peço desculpa, da empresa Construção Borges e Cantante e membro da direção do Escorpa, que nos fará apresentação com o tema O Desafio de Intervir sobre o Património Construído. As intervenções de hoje vão abordar aspectos importantes, que devem ser considerados no âmbito da reabilitação urbana, não esquecendo a componente arqueológica que nos vai ser apresentada pela Arqueóloga Michel dos Santos, do Município de Palmela e do Museu Municipal, que nos fará a apresentação da reabilitação de um edifício localizado no Centro Histórico de Palmela, denominado Espaço do Cidadão, cujo projeto já nos foi apresentado no dia de ontem pelo arquiteto, autor do projeto de arquitetura, arquiteto Sérgio Camolas, que nos mostrou um pouco sobre o projeto e da obra. Hoje vamos apresentar, portanto, o que foi acontecendo ao longo da obra, a importância da componente arqueológica, como ela influenciou o decorrer dos trabalhos e como é que os vestígios arqueológicos foram sendo incorporados harmoniosamente no próprio edifício, que adquiriu uma nova vida e até um novo estatuto dentro do Centro Histórico. Pois, como sabem, a reabilitação urbana não passa apenas pela reabilitação dos edifícios, mas também pelos espaços públicos exteriores, que precisam de continuar a ser vividos, experienciados na sua plenitude e por isso o tema mobilidade e acessibilidade nos Centros Históricos, a desenvolver pela engenheira Paula Teles, CEO da empresa, mobilidade e planeamento ser tão importante. Nos tempos atuais a mobilidade é um aspecto fundamental da reabilitação urbana, é essencial promover novas abordagens para o uso dos espaços públicos exteriores, espaços esses que definem e que caracterizam os nossos núcleos mais antigos e, portanto, a sua requalificação assume um papel muito importante na revitalização dos Centros Históricos. Antes de dar início, quero agradecer a todos os oradores convidados de hoje por terem aceitado este desafio e a todos os participantes que se juntam a nós neste terceiro dia. Vamos, então, iniciar a primeira intervenção com o nosso orador convidado, arquiteto José Borges, com o tema Desafio de Intervir sobre o Património Construído. Arquiteto. Muito obrigado. Bom dia, antes de mais nada gostaria de agradecer o convite que nos foi feito da pessoa da arquitetura Inês Fernando, em nome da Câmara de Palmela, a cumprimentar todos os participantes e não só que irão a fazer a apresentação, mas como também estão a assistir. Eu vou avançar já para a apresentação. Vou partilhar aqui o ecrã. E o tema da apresentação será o desafio de intervir sobre o património construído. Eu fiz aqui uma compilação de uma série de temas que já apresentei noutros eventos e penso fazer a apresentação de uma forma fluida. Queria antes fazer a apresentação também fazer aqui a referência, portanto, eu sou representante do GECORP, o Grêmio do Património, sou um dos membros da direção e esta associação é uma associação de empresas ligadas à área da reabilitação, mas também profissionais em nome individual e neste momento também está aberta a qualquer pessoa que se interesse por esta área do conhecimento e da intervenção. As empresas dividem-se em quatro grupos, portanto, o grupo do projeto e fiscalização, o grupo das inspeções e ensaios, o grupo da execução, portanto, a parte da empreendedora em si, e o fabrico e a distribuição de produtos e materiais. Da mesma forma, portanto, também sou um dos sócios gerentes da empresa Constituição de Borges e Cantante, que foi fundado em 1983 e que se dedica quase em exclusividade a esta área da reabilitação. Eu costumo dizer que 90% do trabalho que fazemos é na área da reabilitação e já há bastantes anos, portanto, não foi uma situação de recurso na altura da crise, portanto, nós já trabalhamos há bastantes anos com a DGPC, com o Iru, com a UOPART, Santa Casa de Misericórdia, assim como a Assembleia da República, a Ministéria das Finanças, a Autoridade Tributária, a Duaneira, Câmaras Municipais, já trabalhámos com a Câmara de Palmela também, e a Biblioteca Nacional, Casa Pia, etc., etc., Antes de iniciar a apresentação propriamente dita, queria trazer aqui uma frase do arquiteto Fernando Tabra, que penso que pode ser, assim, um bom ponto de partida para a apresentação e que, portanto, isto foi escrito no seu livro da Organização do Espaço, em 1962, e diz um edifício mal relacionado com o sítio significa todo um extenso trecho de paisagem destruída, toda uma oportunidade perdida. E aqui eu queria frisar esta noção de oportunidade perdida. Sempre que se avança para uma obra com todo o processo, desde a elaboração do programa, as intenções, não é? O projeto, a construção em si e a seguir, a utilização e a manutenção, etc., estamos sempre perante uma oportunidade e quantas vezes não olhamos para situações de trabalhos que foram feitos ou que estão em curso e que pensamos que são oportunidades, mais uma oportunidade perdida. Portanto, esta noção de oportunidade de fazer bem, de fazer bem feito, de conseguir realmente aproveitar o tempo e os materiais para algo que perdure e que tenha uso, acho que é um ponto de partida que nunca devemos perder de vista. Um contexto também de como chegamos a esta urgência, a esta necessidade da reabilitação, o século XX foi marcado por duas grandes guerras. em toda a Europa houve uma destruição implacável de muitas cidades. Felizmente, em Portugal, não, portanto, ficámos de fora, entre aspas, mas pelo menos dessa destruição ficámos, não é? E isso obrigou, portanto, o final da guerra obrigou a que realmente houvesse um desenvolvimento da construção das técnicas construtivas, o botão armado teve, se calhar, o início da sua grande expressão a partir desse momento, a construção, os módulos pré-fabricados e houve realmente uma necessidade muito grande de se construir com rapidez, porque havia que reabilitar as cidades, os espaços e as pessoas também, e ter um sentido de futuro. Em Portugal, nós vivemos até à década de 60, mais ou menos, quando começa o grande êxodo migratório do interior para as grandes cidades, nós vivemos também sete raras exceções com uma precariedade muito grande de habitação. E mesmo quando houve esse êxodo, numa primeira fase, como podemos ver aqui na imagem do lado esquerdo, é um bairro operário no Barreiro, portanto, haviam muitos bairros de barracas, estou-me a lembrar de Alfama, peço desculpa, Alfama não, Alcântara, toda aquela encosta que depois deu origem ao bairro Casal Ventoso, não é? Que só foi reabilitada há tão pouco tempo, ou seja, havia também uma grande necessidade de construção para se criarem condições condignas para as pessoas. E foi isso que realmente aconteceu, uma muita grande construção a partir dos anos 50. Dou aqui este exemplo paradigmático do bairro de Alvalade, que ainda hoje é um exemplo muito feliz, é um caso de estudo que é referência para todos os arquitetos e urbanistas. É interessante realçar que, por exemplo, as escolas primárias estavam feitas de modo a que a distância entre elas fosse, portanto, havia uma malha de escolas primárias e que as crianças pudessem ir a pé de casa até à escola, portanto, eram distâncias relativamente reduzidas e tudo isso é urbanidade. Aqui temos a igreja, curiosamente, a igreja cega, um desenho revivalista, mas isso é uma conversa para outro tema e que não é este. Portanto, há um desenho moderno, arejado, com as amplas de arborização, mas mesmo assim ainda temos alguns tics revivalistas. Depois temos uma situação também, hoje em dia, quando falamos da cidade de Lisboa, já não podemos falar só da cidade de Lisboa, temos de falar da área metropolitana de Lisboa, que conta praticamente quase com 20 municípios e isto obriga a um planeamento intermunicipal com a questão das infraestruturas, transportes viários, ferroviários, fluviais, neste caso também, porque o rio tem uma preponderância muito grande, mas o que aconteceu foi uma construção muito dispersa, muito desregrada. No meu caso, portanto, eu moro em Almada, sei o que é que é hoje, portanto, no início, já na segunda década de 2000, não é? E temos muitas zonas urbanas que foram feitas, pronto, naquela altura dos bais clandestinos, mas que é muito difícil conseguir trazer urbanidade, ou seja, temos urbanizações que não estão ligadas entre si, temos becos sem saídas constantes, não temos as infraestruturas, portanto, depois a seguir, quando se tenta, a parte da legalização é sempre um compromisso, mas realmente é um problema muito grande que temos a nível de território. E, por fim, neste contexto, é importante perceber também que hoje em dia fala-se muito na reabilitação e da importância da reabilitação, e sim, portanto, houve esta expansão territorial, houve construção, houve demasiado território consumido em construção nova, mas não podemos cair naquela ideia de que só podemos ter, atualmente só podemos fazer a reabilitação. Não, ainda há espaço para a construção nova, em situações muito pontuais e muito necessárias, como, por exemplo, polémicas à parte, sei que estes dois exemplos que aqui estão apresentados, também há muita polémica de volta deles, mas exemplificam bem aquilo que quero dizer, portanto, neste caso é o terreno da antiga Feira Popular e que temos um vazio urbano que necessita de uma consolidação, seja com construção ou com zonas ajardinadas, há aqui um ponto de necessidade que ficou no enclave. Por outro lado, temos equipamentos muito específicos, como, por exemplo, hospitais, fábricas, laboratórios e que necessitam realmente de edifícios muito concretos e é que é muito difícil fazermos a reabilitação ou adaptação de edifícios antigos. Aliás, os nossos hospitais foram construídos, muitos deles, em antigos conventos e que, mal ou bem, foi aquilo que tivemos, não é, cumpriram a sua função com muitos compromissos, mas realmente chegámos a um ponto de retura e que é necessário renovar esse parque para podermos também ter outro tipo de resposta. Uma questão que muitas vezes fica esquecida, quando falamos a nível de intervenção, de reabilitação de obra, até de obra nova, é a questão da utilização dos edifícios. Ou seja, aqui eu estou a apresentar o exemplo da Casa de Chá, em Oeste da Palmeira, um dos primeiros projetos do arquiteto Cisa Vieira. Eu lembro-me de ter visitado este edifício em 2004, mais coisa, menos coisa, estava em plenas funções, portanto era a Casa de Chá, fizemos questão de uma visita de estudo, de ir lá beber um chazinho, estava impecável e poucos anos depois, eu diria que entre 5 a 10 no máximo, portanto quem tinha a concessão saiu, eu confesso que não sei qual foi a razão da saída, mas a partir do momento em que o edifício deixou de ser utilizado, a degradação foi imediata, também por se encontrar num espaço afastado da população, portanto também tem origem, ou tem tendência a haver vandalização e foi isso que realmente aconteceu. Então, portanto, um edifício sem uso é um edifício que se degradará muito rapidamente por oposição, um edifício com uso terá uma longevidade mais assegurada à partida, porque há certas intervenções de manutenção, aquelas preventivas ou outras que seja, que seja habitação, portanto a vivê-lo, damos conta dessa degradação e conseguimos travá-la o mais rápido possível e com isto não entrar na tal degradação ou no vandalismo. Quando não fazemos uma manutenção célula, é um convite a haver vandalismo. Há alguns estudos, inclusive, muito interessantes, mas também não vou perder nesse tema. Depois temos situações pontuais e avulsas que também não cuidam muito bem do nosso património. Trago aqui três exemplos. Aqui, eu penso que está visível, temos uns stories que nos deixam completamente descaracterizada esta fachada. Felizmente, esta situação é uma situação relativamente simples de inverter, mas realmente há aqui uma falta de sensibilidade que não abona em nada, em favor do património. No exemplo do meio, foi uma situação que ocorreu muito frequentemente na Baixa, anos 80, 90, por aí fora. Portanto, foram suprimidos pilares, pilares, entre aspas, porque a estrutura não pode, mas pronto, temos a função aqui da descarga vertical, foram criadas as grandes montras das janelas, mas com isto estamos a comprometer a estabilidade estrutural do edifício. Não sabemos realmente se os reforços estruturais se tem, se garante a estabilidade que a gaiola pombalina provadamente traz aos quarteirões da Baixa. Temos aqui também uma situação que foi muito comum, entrou um bocado na moda, expor a estrutura das paredes de frontal, a chamada Cruz de Santo André, ao retirar o enchimento, normalmente o enchimento maciço, e que ajuda a dissipar a energia nas situações de sismo. Portanto, ao retirarmos esses elementos, estamos também a pôr em causa a integridade estrutural do edifício. Há outras situações, aberturas de roça, em paredes cortaneiras, que é as tantas cortas, as tábuas, apesar de não ser consideradas propriamente uma parede estrutural, mas ao longo dos anos, com as excedências do próprio edifício, essas paredes que parecem ser só tabiques, só divisórias, também têm uma componente estrutural em que é preciso ter muito cuidado antes de intervir. Uma questão também muito importante, a meu ver, é a questão da oportunidade. Ou seja, o facto de, num dado momento, não haver a oportunidade de reabilitar o edifício, a tal salvaguarda de, pelo menos de uma contenção da degradação, pode fazer a diferença entre aquele edifício ainda mais tarde, um, dois, cinco, dez anos, calhar, ainda ir a tempo de ter, de ser reabilitado, ou então o tal avanço da degradação ou do vandalismo poder levar a um ponto mesmo de ruína total. E, neste caso, tanto o emparedamento como o reforço estrutural de fachadas, nestes dois exemplos, temos as coberturas provisórias também, podem realmente ajudar neste sentido. E esperar por melhores dias, até que se tenha condições, então, para intervir. Outro ponto muito importante, e às vezes estamos muito presos ao projeto e às questões próprias do projeto, mas a questão do programa como documento estratégico é fundamental. Portanto, saber aquilo que se quer, saber muito bem aquilo que se quer e saber que aquilo que nós queremos é compatível com o edifício que estamos a reabilitar, é uma encaminhada para realmente termos o sucesso da intervenção, porque se o programa não é compatível, dificilmente vamos conseguir ter o edifício a dar resposta. Se nem sequer há um programa, como por vezes acontece, há um esforço imenso no projeto, na construção, e depois há um abandono, portanto, é um gasto de recursos. E este exemplo da reconstrução da Baixa é um exemplo paradigmático, no qual o engenheiro Mor, na altura, Manoel da Maia, fez um documento chamado a dissertação, em que elenca as várias hipóteses de reconstrução numa forma também de chegar a uma convicção muito mais forte da situação, portanto, da solução a executar. Posto isto nesta frase, eu penso que posso fazer um resumo do que disse até agora, antes de avançar para uma segunda fase, digamos assim. Portanto, qualquer intervenção sobre o património deve ser devidamente ponderada e enquadrada num cenário de médio-longo prazo, através da elaboração de orçamentos responsáveis e da criação de programas de uso sólidos e duradouros. Não basta garantir as verbas para a reabilitação do edifício, conjunto, lugar ou paisagem, sem que se salvaguarda as verbas anuais para as atividades que irão decorrer, incluída a planificação e previsão anual dos custos de manutenção. Portanto, basicamente, é o resumo de tudo o que disse anteriormente. As cartas do património, eu penso que é interessante trazer, trago aqui três exemplos das cartas, porque, por vezes, temos tendência a cair numa generalização, numa vontade de uma forma única de fazer as coisas. E, realmente, tanto na construção de raiz como na reabilitação, não há uma forma única de fazer as coisas. E, se olharmos historicamente, as próprias cartilhas foram evoluídas ao longo do tempo. A Carta de Atenas, por exemplo, em 1931, fazia uma menção clara de que se deve empregar o botão armado. Portanto, estávamos a desenvolver a técnica e o botão armado era eterno. Ainda não se havia chegado aos problemas que estamos a ter agora. Mas também fala-se numa dissimulação de alguns elementos. Portanto, aqui há um lado quase cenográfico. Já em 1964, na Carta de Veneza, podemos ver uma intenção totalmente oposta ao ponto de se dizer que se deve distinguir as partes originais. Isto foi feito muito frequentemente. Portanto, havia partes que eram reabilitadas, mas fazia-se questão de todas as intervenções que seriam originais. e fazia-se questão de fazer muitas intervenções originais que tivesse esse destaque, que não se caísse numa visão historicista, mas muitas vezes caiu-se também na moda da altura e que muitas vezes as modas ou pelo excesso de protagonismo muitas vezes até acabavam por abafar os edifícios originais. Já em 2000, na Carta de Cracóvia, já se fala mais num compromisso, numa ponderação, na intervenção das várias disciplinas, na importância da conservação e restauro também e com isto é preciso realmente fazer um estudo muito concreto do existente, compatibilizar muito bem com aquilo que se quer e de preferência ter programas que realmente sejam compatíveis com os edifícios a reabilitar. Eu vi há relativamente pouco tempo uma apresentação, e é interessante trazer este exemplo, em que uma apresentação em que se apresentava a reabilitação do edifício e que às tantas o engenheiro que estava a apresentar fala na questão da cobertura que é de ser toda substituída porque a cobertura não se adaptava ao programa previsto. E eu achei curioso porque penso que o que ele devia ter dito é que o programa é que não se adaptou à cobertura ou ao edifício que ali estava. Não é que com isso esteja contra a intervenção acho que é viável, acho que temos que assumir as opções e principalmente se essa reconstrução da cobertura realmente traz uma mais-valia muito grande, inequívoca, não é? Ao edifício, aquilo que lá vai acontecer. E se com isso nós temos o prolongamento da vida útil desse edifício durante muitos mais anos, então é de ponderar e é de é realmente de fazer portanto a ideia de que os edifícios são intocáveis também também não será bem assim. E agora neste momento para já aqui na reta final vou então apresentar uma série de intervenções a nível de património e que têm quase todas filosofias diferentes apesar de algumas estarem próximas mas para ilustrar justamente aquilo que fui dizendo em que podemos ter várias visões várias formas de intervir sobre o património todas válidas e penso eu que todas interessantes. Portanto aqui o primeiro exemplo temos o Convento do Carmo em que a opção foi por manter a ruína portanto temos uma consolidação dos arcos mas não se refez a cobertura e realmente é um edifício fabuloso portanto caiu o Carmo e a Trindade a Trindade foi reconstruída mas o Carmo manteve esta memória também de um acontecimento que foi marcante para a vida da cidade e ainda é hoje com toda a reconstrução que foi feita seguidamente. Na Igreja de São Dubinhos em Lisboa o arquiteto José Fernando de Canas portanto houve um acidente que arruinou a Igreja e o arquiteto José Fernando de Canas quanto a mim teve esta opção muito interessante portanto ele cria uma estrutura nova nós estamos a falar de uma cobertura em petão armado mas que usando este pigmento avermelhado de certa forma está a trazer eu chamo-lhe aqui um dramatismo cenográfico porque está a trazer a memória desse incêndio também assim como assume todas estas cicatrizes nas cartarias que cederam ao calor do incêndio e quando visitamos esta igreja realmente temos esse peso da história mas temos o peso da história nos dias de hoje portanto é um edifício perfeitamente funcional com toda esta carga na Casa Estúdio Carlos Relvas na Golgan os arquitetos Vitor Mestre e Sofia Aleixo optaram por fazer a musealização do edifício original portanto o programa é um museu e não só se trabalha o conteúdo do museu como a própria casa é apresentada como um museu em si e então há uma reconstrução fiel ao original que tem tudo a ver também com aquilo que lá acontecia portanto era um estúdio de fotografia e todas todos estes envidressados um controle da luz tudo isto faz parte da forma como o edifício funcionava e foi trazido e contou-me muito bem nesta intervenção na reconstrução da Baixa Chiado após o incêndio de 88 mais uma vez mais uma catástrofe obrigar à reabilitação e à renovação de uma parte da cidade o arquiteto Cisa Vieira opta por uma continuidade da pré-existência esta intervenção na altura teve bastante polémica os arquitetos de Lisboa ficaram acharam que era uma oportunidade de fazer cidade nova lá está estávamos em 88 estávamos em pleno pós-modernismo e o arquiteto Cisa Vieira vem-nos trazer a lição da continuidade a lição do silêncio e o que é certo é que estes edifícios estão sabem envelhecer portanto o tempo passa por eles eles estão perfeitamente integrados e a cidade tem uma vida esta zona toda desfiada neste momento muito mais do que toda a parte da baixa a baixa a lado baixo passa a redundância na casa dos bicos o arquiteto José Manuel Vicente e o arquiteto José Santa Rita optam por uma ruptura e uma interpretação da história eu já fui criticado por apresentar este projeto em outras apresentações mas faço questão de mantê-lo porque acho que esta também é uma forma possível de reabilitar aqui temos uma reinterpretação dos arcos aqui um lado lúdico e esta na fachada principal ela é provavelmente conhecida toda a gente mas se calhar no Tardós que há um acesso técnico também se calhar pouca gente conhece esta esta solução que realmente pode ser muito criticada mas que há realmente uma linguagem e sobretudo uma coerência do projeto total ou seja a minha forma de projetar pode ser diferente eu posso ter uma forma diferente de pensar mas eu reconheço que há uma coerência nesta intervenção e no edifício como um todo e o certo é que nós neste momento temos lá a casa José Saramago Fundação José Saramago que tem uma vida e que ajudou de certa forma também a reabilitar este espaço todo com uma vivência com programação e que tem um funcionamento excelente e isto é fazer cidade também no Gerês em Amar o arquiteto Soto Moura pega na pousada de Santa Maria de Borgo estava completamente arruinada e o que é que ele decide portanto ele vai reconstruir com o material cá estava há certas coisas que se mantêm mas há muitas coisas que são alteradas ou movidas há muitos vão que são movidos de sítio portanto as células de farada não se coadunam com o programa neste caso da hotelaria portanto há aqui um redesenho completo do espaço quanto a mim com muito respeito pelo edifício com uma valorização muito grande do edificado e mais uma vez deixarmos de ter o edifício em ruína para termos um edifício com vida e com muita qualidade no porto na antiga casa num dos antigos espaços do concelho é conhecido como a casa de 24 também já foi criticado por defender este projeto o arquiteto Ternando de Távora pega numa ruína daquilo que teria sido a torre portanto do antigo passos do concelho ao lado da CE portanto é um edifício claramente moderno mas dessa ruína havia muito pouco então ele decide fazer um edifício que é um edifício simbólico é um edifício que traz a memória mas é um edifício do virar do século ou do milénio que coincidiu na mesma altura o que aqui não funcionou foi a tal questão do programa foi-lhe dado carta branca para ele fazer o que quisesse e infelizmente a Câmara nunca se apropriou devidamente do edifício portanto é um edifício representativo podia ter alguns atos simbólicos e temos penso que ele não está propriamente a ser degradado porque é construído de forma muito sólida e não fácil de degradar mas infelizmente não está a ser vivido fazer aqui uma menção a este detalhe da cantaria porque um dos pontos que tem a ver com este simbolismo esta memória à altura da torre foi desenhada com 100 palmos e traz-nos aqui a memória dos antigos artesãos e dos sistemas de medidas anteriores ao sistema métrico em Curtegraça o arquiteto João Mendes Ribeiro foi convidado a fazer a reabilitação de uma casa penso que dos anos 70 na altura em que lá estive a visitar esta casa portanto a proprietária contou-nos a história portanto ele foi ver a casa e olhou e disse que não tinha muito mais a acrescentar porque também não tinha muito por onde pegar a casa era o que era ele estar a alterar a casa toda não fazia sentido estar a alterar pontualmente também não fazia sentido mas ao fundo no terreno ou ao meio do terreno havia um palheiro em ruínas e ele fez uma contraproposta portanto a casa não mas naquele palheiro eu acho que consigo fazer um projeto interessante então fez aqui quase como uma casa para visitas em que mantém a memória do palheiro com este repado quase dos pigueiros do Minho e não só sobretudo do Norte a utilização de técnicas artesanais como por exemplo adição de óxido de ferro ao cimento e que neste caso ele usa de forma contemporânea tanto no pavimento como na parede e outras situações interessantes como por exemplo há um túnel um semi-túnel está semi-enterrado que vai da casa principal até aqui ao palheiro entre aspas e que funciona como garrafeira também portanto quando aproveita o fresco para conservar a garrafeira em Almada os arquitetos Vítor Mestre e Sofia Aleixo fizeram a reabilitação do Museu da Cidade e neste caso para além de reabilitarem para novos usos com certeza uma casa que pertencia a uma quinta e neste momento já tinha o terreno muito mais reduzido mas para além dessa reabilitação o programa exigia mais construção então temos aqui a construção do edifício complementar com cafeteria com sala de exposições com estes acessos verticais isto é na rua de Tardós mas que se enquadra e faz o remate deste terreno e enquadra-se perfeitamente com o edifício que foi reabilitado no Museu do Design e da Moda no Museu da Baixa em Lisboa os arquitetos Ricardo Carvalho e Joana Vilhena numa primeira fase porque entretanto a obra avançou mas numa primeira fase com os constrangimentos que havia a nível orçamental e não só e esta ideia de projeto faseado ou de intervenção faseada optaram por descarnar todo o edifício e com isso temos esta quase uma tela neutra até em cinza e que nos vai evidenciar as peças que estão expostas e é uma solução de compromisso que permitiu desenvolver o projeto e o museu teve em funcionamento e quanto a mim resultou muito 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 bem tenho muita curiosidade para ver como 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 vai ficar ou como já ficou não sei se já foi inaugurado confesso mas mas tenho muito carinho por esta esta intervenção por vezes é preciso é preciso trabalhar com estas situações de compromisso e fazer o melhor com essas com esses constrangimentos em Coimbra num mosteiro de Santa Clara Velha o arquiteto Alexandre Alves Costa vai resgatar um edifício que tinha problemas de cheias constantemente eu acho que depois esta intervenção ele já teve portanto o sistema de darnagem não está a funcionar em pleno não sei se entretanto conseguiram reparar essa situação a funcionar mas o mosteiro Santa Clara Velha ficava inundado a meio da nave principal praticamente todos os anos bastava bastava a chover muito e realmente há aqui uma reabilitação ao trabalho do trazer o claustro também portanto há aqui um trabalho arqueológico há a definição de percursos para a fruição do edifício também ao longo deste percurso é uma fruição em movimento e há a construção de um novo edifício um novo equipamento que vai trazer a resposta a uma série de atividades que são aqui feitas como tem auditório tem capitaria tem parte da musealização inclusive há uma série de eventos que às vezes até mandou aqui estruturas provisórias para albergar tudo o que é necessário e por último a sede do Banco de Portugal em Lisboa os arquitetos Gonçalo Birne e João Pedro Falcão de Campos quanto a mim tiveram uma intervenção também muito feliz é lógico que estamos a falar de uma intervenção que tinha recursos para fazer portanto é uma intervenção que foi muito não digo que foi muito cara foi muito onerosa mas quando se a senhora há disponível se há disponível esse dinheiro e se podemos intervir e de forma exímia como foi neste caso trazendo o edifício prolongando a vida dele como disse anteriormente então é realmente uma aposta ganha aqui neste caso assumimos aqui também as cicatrizes do edifício esta nave da igreja foi usada como estacionamento eu lembro-me na altura visitava ia com alguma frequência a J.B. Fernandes uma loja de farragens ali pertinho e vi os carros entrar na porta principal da igreja e achei sempre aquilo estranho até pensava que era um parque de estacionamento público só mais tarde é que fiquei a saber que todo o quarteirão pertence ao Museu de Portugal depois temos aqui algumas intervenções contemporâneas e neste caso temos também a intervenção da artista plástica Fernanda Fragateiro que integra perfeitamente nesta cortina dourada e nestes painéis biombo portanto a intervenção dela que está perfeitamente integrada no desenho arquitetónico de frisar também portanto temos aqui a praça do município e deste lado todo o edifício do quarteirão portanto em corte transversal em que há uma zona do edifício que podemos chamar de uma corete portanto há uma zona do edifício que foi de certa forma sacrificada de modo a instalar todas as infraestruturas pesadas de ventilação das condicionadas e com isso conseguir depois uma distribuição para todos os pisos mas no fundo sacrificamos uma pequena parte para salvaguardar o todo e isto é muito importante portanto às vezes pensa-se aquela situação não se pode mexer e com isso ficamos ficamos se calhar aquém do que se podia fazer portanto mexeu-se muito mas mexeu-se bem e realmente é um edifício é um caso de estudo também é a escola por fim arrematando aqui esta a apresentação queria só deixar esta frase portanto o ato de projetar não há uma ciência exata a maioria das respostas estão no terreno nas pré-existências na envolvente na história e no bom senso no bom senso saber integrar de forma coerente toda esta informação respondendo ao programa proposto e eu iniciei com uma frase do arquiteto Fernando Távora e encerro também com uma frase no arquiteto Fernando Távora que me diz muito que é a seguinte portanto em arquitetura o contrário também pode ser verdadeiro muito obrigado muito obrigado muito obrigado arquiteto José Borges por esta intervenção realmente é importante adaptar o programa ao edifício e dar-lhe um uso que faça sentido para que assim não se perca a identidade desse edifício mesmo que esse uso é tal coisa que acabou de dizer mesmo que esse uso implique uma intervenção mais profunda mas que não se perca a identidade e a história do edifício vamos passar agora para a segunda intervenção com o tema espaço cidadão um exemplo de salvaguarda integrado no projeto de qualificação urbana que será apresentado pela arqueóloga Michel dos Santos do município de Palmela vou colocar em destaque bom dia a todos quero em primeiro lugar agradecer o convite que me foi endereçado pelos colegas para vir falar sobre o espaço cidadão e vou então iniciar a minha apresentação creio que já estarão a ver no ecrã então eu venho falar sobre o espaço cidadão um lugar em Palmela que é um exemplo de salvaguarda arqueológica integrado no projeto de reabilitação urbana o edifício do espaço cidadão calizava-se numa área de elevada sensibilidade e potencial arqueológico integrando os limites da zona especial de proteção conjunta dos monumentos nacionais do castelo igreja de santiago e pelourinho de Palmela este enquadramento determinou a necessidade de avançarmos com ações de diagnóstico e de salvaguarda arqueológica em fase prévia e durante a execução do projeto de reabilitação do edifício que decorreu entre os anos 2011 e 2015 a intervenção arqueológica permitiu identificar um conjunto de informação de relevância patrimonial excepcionalmente bem preservada sobre a história do edifício das comunidades que o habitaram e da evolução da urbe desde a época medieval até ao século XX apresenta-se agora o que foi acontecendo ao longo do processo de reabilitação urbana abordando a componente arqueológica e a sua importância no decorrer dos trabalhos e os desafios que nos foram sendo colocados As intervenções como disse tiveram diferentes fases em 2011 arrancamos com as sondagens de diagnóstico prévias ao início da obra e face aos resultados obtidos em 2013 realizamos sondagens complementares que depois tiveram continuidade entre 2013 e 2015 com o acompanhamento arqueológico já em fase de obra depois terminados os trabalhos de caracterização e registro arqueológico entre 2015 e 2016 decorreram várias ações de valorização conservação e restauro e musealização dos elementos patrimoniais A evolução ocupacional do espaço cidadão nós conseguimos perceber a sequência construtiva do edifício que preservava importantes elementos da arquitetura clientista e identificávamos três grandes momentos construtivos da casa uma primeira fase do período tarde medieval e inícios do moderno que encontrava-se muito afetada pelas ocupações subsequentes está documentada pelos contextos associados ao CIL que encontramos infelizmente já muito afetado e na base penso que conseguem ver aqui e os depósitos e estruturas várias registadas na base da sondagem 6 que também exemplificamos possivelmente associadas a um contexto de forja ou à deposição de detritos desta com várias depressões no substrato rochoso e já com algumas estruturas que foram sendo identificadas a leitura das sondagens parietais 1 e 2 porque a arqueologia além das sondagens horizontais ou seja realizadas ao nível do solo e subsolo teve também a necessidade de executar sondagens ou janelas parietais ao nível justamente das paredes então a 1 e 2 diz-nos que o edifício original foi sendo parcialmente escavado no Arnito Brando de Palmela existindo entre as salas 1 e 2 um arco escavado na rocha que tinha associado o motivo cruciforme gravado que vemos aqui nesta área esta solução arquitetónica permitia a comunicação entre estes dois espaços podendo também ter funcionado com outra utilização que não conseguimos avançar em época moderna esta abertura portanto esta janela que permitia a articulação entre os dois espaços foi encerrada passando então a funcionar apenas com uma abertura quadrangular que depois mais tarde foi totalmente fechada este arco serve depois em fase mais tardia como suporte a um novo arco de maiores dimensões composto também por blocos de hernito aqui justamente arrancando e aproveitando parte do anterior para lhe servir de suporte esta imagem que vemos aqui é o lado da sala 2 portanto o outro lado desta realidade também com alguns negativos e encaixes associados provavelmente a alguma estrutura de fecho ou alguma estrutura que apoiaria nesta zona os séculos 15 e 16 são bastante evidentes em toda a área intervencionada com destaque para a sequência estratigráfica que conseguimos registar na sondagem 7 e que preenchia uma grande estrutura negativa quadrangular escavada na rocha que depois foi sobreposta pela casa portanto esta realidade que vemos aqui o negativo de uma estrutura que foi escavada na rocha e depois aqui outras evidências com encaixes alguns negativos de estruturas que suportariam com materiais parecíveis a partir destes pontos nas sondagens parietais 1, 2 e 3 os arcos com grandes blocos de hernito também se encontravam na datação da época moderna entre as salas 1 e 2 o segundo arco apoiava-se no arco escavado na rocha como vemos aqui e vimos há bocadinho portanto temos aqui um segundo arco que parte daquele anterior que tinha sido escavado integralmente na rocha o piso inicial ou seja o pavimento de circulação ou cota de superfície destas salas mantinha-se pela base do arco escavado na rocha que passaria mais ou menos por aqui inicialmente a cota é rebaixada posteriormente este arco que vemos aqui noutra imagem corresponde ao arco que ficou preservado e que é hoje visível no atual espaço de atendimento do edifício espaço cidadão onde funciona a junta de freguesia na parede na parede da sala 1 ao nível do primeiro andar identificámos uma porta com ombreira biselada ou de chanfre em arenito encabeçada por um arco de tijolo ainda com vestígios de cal como podemos ver aqui original ainda aqui o arco em tijolo esta porta pelas suas características e técnicas construtivas é cueva da porta de arco quebrado que registámos na parede este no exterior do edifício ambos os elementos arquitetónicos são de 500 ou até mesmo de 400 ou seja 1400 a 1500 ao nível do primeiro andar o acompanhamento arqueológico das picagens do reboque antigo na parede sul da sala 5 revelou-nos os novos elementos relacionados com a ocupação da época moderna e aqui dou-vos notas justamente em fase de acompanhamento foi quando começámos a ser surpreendidos por uma grande porcentagem de elementos que iam surgindo em todo o edifício confirmou-se a existência no canto oeste de uma porta passagem que vemos aqui também moldurada à semelhança de duas janelas que estavam presentes nas paredes exteriores desta sala o topo desta porta passagem apresentava uma protuberância ao centro muito próximo das janelas manuelinas mas que neste caso surge apenas moldurada sem outro motivo decorativo como vemos aqui há aqui um motivo curiosamente esta porta passagem vai estreitando da base até ao topo e a pedra de soleira devido à intensa utilização mostrou-se extremamente gasta é uma evidência comum em todas as portas ou passagens registadas no edifício o desgaste presente nas soleiras que nos dão justamente informação sobre a densa utilização e a passagem do tempo também destas realidades no canto oeste existia outra porta de época moderna com pedra de soleira também muito gasta registou-se uma diferença altimétrica entre estas duas portas a porta passagem este era mais baixa podendo mesmo ter servido para distinguir quem entrava e por onde neste compartimento entre as duas portas identificou-se um possível armário de parede também moldurado seccionado em duas partes o topo de formato trapezoidal era semelhante à janela identificada na fachada a moldura existente em torno deste seria saliente em relação à parede e foi destruída durante o 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 armário portanto estamos a falar desta estrutura que se situa na sala 5 teria uma moldura então à volta que seria saliente mas que foi afetada e que foi a dada altura encerrado preenchido com tijolo e ergamassa tradicional mas que foi cuidadosamente fechado para não destruir nem afetar nenhuma parte da da estrutura no interior depois de removermos este preenchimento no interior não conseguimos identificar nenhum elemento estava tal e qual como vos apresento aqui os elementos que compõem a sala 5 distinguem-se de todo o restante edifício ora justamente na mesma parede mas do lado de dentro para o interior do imóvel na sala 6 individualizou-se um pequeno nicho dividido em duas secções assimétricas que foram ambas preenchidas por ergamassa e pedras de dimensão variada como vemos aqui quando iniciam as picagens do reboco portanto aqui temos a parte o reverso da porta moldurada da porta passagem mais pequena aqui existia a outra porta de maiores dimensões semelhante a esta mas já muito afetada pelas reformações do edifício e justamente neste ponto este pequeno nicho que só foi possível registar com o decorrer da obra e portanto todo ele preenchido com pedras e ergamassa a base do nicho era irregular encontrando-se bastante inegrescida com evidentes marcas de alteração térmica mas também com uma matéria untuosa gordurosa que nos sugere a presença de por exemplo de uma candeia que serviria para iluminação com azeite ou com óleos ou algo do género que altera justamente aqui a base desta estrutura na parede de fundo e junto à base foi registado um motivo epigráfico esboçado a carvão que vemos aqui para o qual nós não temos ainda uma interpretação segura não conseguimos decifrar e já foi também observado por diversos investigadores historiadores não conseguimos ainda avançar com uma interpretação na leitura segura de facto da informação que contém as expressivas camadas de cal que revestiam o interior deste nicho são também o elemento demonstrativo da sua longevidade como vemos aqui há de facto uma sucessão expressiva de folhas de cal que nos dão a noção da passagem de tempo ou da intensidade ou rapidez com que foi necessário aplicar a pintura no interior desta estrutura não podemos descartar a possibilidade de pelo meio destas camadas existirem ocultos outros motivos semelhantes a este os trabalhos de picagem no exterior do edifício continuaram a registrar várias ocorrências de diferentes cronologias as fachadas do edifício são um verdadeiro palimpseste arquitetónico continham chaminés em tijolo ao estilo das casas seixentistas de palmela antigos vãos de portas e janelas de tipologia diversa como podemos ver aqui há uma sucessão de elementos que se vão escondendo no edifício e aqui recupero a intervenção que foi feita ontem pela engenheira Maria de Rosário Veiga do NEC sobre a investigação que desenvolveram no Centro Histórico de Palmela e das amostras que recolheram em diferentes edifícios e este foi um deles o edifício 2 se não me falha a memória e que estava à partida classificado como um imóvel do século XVIII curiosamente a amostra deste edifício teve resultados semelhantes ao edifício 1 que era uma casa datada do século XVI com componentes de cal e areia justamente porque o edifício do espaço cidadão não é como se pensava um edifício do século XVIII mas é um edifício como se vê aqui que é um manancial de reformulações e alterações arquitetónicas mas que tem na sua base origem também no século XVI ou mesmo no século XV e daí julgo esta semelhança entre os resultados obtidos nos dois edifícios esta situação e estes elementos de arquitetura de palmela quinhentista portanto elementos arquitetónicos anteriores tem vindo agora a ser registado com maior frequência com as obras tentadas de correr de iniciativa particular em outras em outras casas no centro histórico temos vindo recentemente a registrar elementos semelhantes aos que documentámos no espaço cidadão destes exemplares destacamos aqueles que estavam melhor conservados e que eram menos comuns ou até raros na arquitetura civil de palmela que conhecíamos claro a janela com ombreiras e base chanfrada em arenito a verga em tijolo chanfrada apresentava originalmente três vértices de formato trapezoidal mais tarde esta verga foi regularizada para permitir a instalação de uma janela quadrangular portanto o que vos estou a mostrar é este promenor aqui com algumas alterações mas com a estrutura base aqui ainda visível no cunhal oeste do edifício surge a janela moldurada que já referi há pouco que rematava em forma de colonelo na ombreira e apresenta verga de formato trapezoidal tem como paralelo formal uma outra janela do claustro do convento de Jesus em Setúbal datada das últimas décadas do século XV verificando-se apenas diferença dos materiais construtivos que no caso de Palmela são menos nobres as coberturas originais do edifício eram constituídas por telhados de tesouro na fachada lateral este virada para o mercado municipal surgiu uma porta de arco quebrado executada em tijolo bisselado ainda com revestimento de cal original mantinha o bloco do gão superior bem conservado aliás como todo o mecanismo de funcionamento da porta conseguimos ter essa leitura já a soleira encontrava-se bastante gasta aliás elemento comum a todas as outras e a ombreira esquerda a única que se conservou era constituída por blocos de arnito bisselados ou de chanfro também com vestígios de cal e com encaixe circular sensivelmente também à altura que deveria corresponder à tranca interna da casa que vemos aqui esta porta seria o primitivo acesso do edifício ao nível do primeiro andar da sala 1 que ficava acima do segundo arco que falámos há pouco e que é também contemporânea da outra porta que vos mostrei e que se localiza no primeiro andar no interior do edifício esta questão de termos registado esta esta porta é importante porque dá-nos uma leitura sobre o acesso e a articulação que era mantida com o Arrabaldo com a zona alta da vila não existindo a rua Nugilo de Capelo como agora a conhecemos até porque este seria um dos limites da vila medieval moderna que se situaria num ponto de confluência das duas encostas que seriam acentuadas e que eram conhecidos como corredora portanto aqui alguns promenores do elemento agora já na zona do logradouro entramos então aqui na fase da picagem das escadas que ligavam justamente este espaço do logradouro ao primeiro andar do edifício e que vai lançar novas pistas sobre a evolução deste espaço verificou-se que as escadas atuais se sobrepunham a um nível de escadas pré-existente que vemos aqui portanto bem marcado contemporâneo de um arco chanfrado aqui em baixo a partir do qual se acedia para um pequeno espaço interno onde se localiza parte da grande canalização que depois vem a ser identificada em todo o logradouro e cujo topo é soportado por uma abóbada que possui apenas três arrancos como podemos ver aqui e aqui o interior do espaço já com a canalização a surgir removidos os revestimentos das paredes e da cúpula observou-se na parede norte a presença de um pilar com laterais caiadas ao centro da cúpula como estamos a ver aqui e que nos indica que este espaço esteve em dada altura aberto para o exterior com acesso a partir da rua Hermenegilo de Capelo no logradouro e associadas ao próprio edifício foram documentadas várias estruturas hidráulicas destinadas à distribuição abastecimento e armazenamento de água limpa a sua presença impôs-se à própria construção da casa obrigando à sua adaptação de modo a integrar estes elementos sob as escadas de acesso ao primeiro andar registámos então a grande canalização que começámos a ver há pouco que a partir daqui passava pelo interior da casa através de uma pequena cúpula presente no canto da sala 5 atual área de atendimento seguindo depois para o exterior portanto o que estamos a ver aqui é uma canalização uma estrutura hidráulica imponente portanto não tínhamos ainda registrado em Pomela uma estrutura desta natureza para esta época claro com sucessivas reformulações e adaptações alguns dos algerosos depois contemporâneos da casa da fase da última fase de utilização ligavam aqui a esta canalização aqui o interior um promenor do interior aqui a cúpula a parte em que esta realidade portanto esta canalização que não tem origem aqui neste edifício mas sim no exterior portanto na rua na rua de Gelo de Capello e no largo do mercado onde existe um poço e onde existe também uma fonte uma mina de água portanto um acesso de água e a estruturação da casa em função destas realidades aqui outros promenores da ramificação desta grande canalização para todos os lados da parcela e depois o poço escavado na rocha portanto o poço que ainda aqui está hoje ainda está preservado escavado na rocha que foi também integrado na construção da casa ocupando parte do chão da sala 5 no interior da casa desenhando uma estrutura semicircular que em dado momento também poderia ter sido acessível a partir do interior da casa no subsol da área hoje ocupada pelo auditório existia o que chamamos a casa da água composta por um grande reservatório escavado na rocha destinado ao armazenamento da água que vemos aqui já muito afetado esta estrutura prolongava-se para o oeste sob o edificado atual no canto sudoeste verificou-se uma abertura em arco escavado na rocha sob a propriedade vizinha relacionada com este reservatório portanto que vemos aqui e que não podemos intervir associado a este reservatório surgiu-nos uma estrutura muito curiosa um possível tanque ou fonte da qual partiam canais para este e oeste portanto nesta zona todos os canais estavam revestidos por densas camadas de cal e que tudo isto se prolonga para os quintais ou propriedades vizinhas fronteira ao tanque fonte envolvia-se um empedrado sendo que o grande reservatório se situava aqui nas traseiras e aqui na lateral aqui o possível fonte com o tanque e o empedrado que se situava fronteiro a esta realidade a casa da água é separada da grande canalização por um muro sugerindo que este era um espaço interior de acesso reservado através de uma grande porta a partir do interior do edifício da sala 6 ou seja aqui temos um muro que fecha toda esta casa da água e que separa justamente a canalização que vai passar neste ponto a porta passagem que é sensivelmente onde hoje também se efetua a passagem para o auditório a partir do interior do espaço cidadão situava-se neste ponto aqui visível preservava-se a soleira associada à parede com um pequeno encaixe quadrangular a meia altura esta porta acabou por ser fechada ainda durante a época moderna passando a ser usada como chaminé num espaço que depois funcionou como cozinha e mais tarde como adega onde se situava um tanque para armazenamento de azeitona se não me falha a memória os contextos arqueológicos relacionados com estas estruturas apresentaram-se perturbados pelas sucessivas reformulações nas fases pós-terramoto de 1755 mas reportam-nos para um período temporal balizado entre os séculos 13-14 ao 20 realidade que nos parece concordante com o conjunto artefactual recolhido com muitos recipientes ligados ao transporte armazenamento e utilização de água por fim o terceiro momento de construtivo do edifício que corresponde à fase pós-terramoto e que é a fase mais evidente afetando de forma determinante todos os contextos pré-existentes na área de intervenção neste período ocorreram rebaixamentos dos pisos nas salas 1 e 2 inicialmente isso vosquia o piso original de circulação a quota de sobrefície funcionaria mais ou menos por aqui depois há a necessidade de rebaixar e adaptar os espaços portanto há a escavação do substrato rochoso do arnito há um rebaixamento dos pavimentos também funcionando muito aqui com esta métrica dos arcos que vão sendo acrescentados e que lá está exigem a reformulação das altimetrias do espaço habitacional recorrendo à construção de um terceiro arco em tijolo tradicional que aproveita parte das estruturas anteriores para a sua sustentabilidade portanto vemos aqui novamente uma alteração e a introdução de um novo peço desculpa de um novo elemento o rebaixar deste piso é ainda comprovado com os portos para as traves de madeira que a par dos cachorros em calcário que suportavam o soalho do primeiro andar portanto vemos aqui diferentes evidências um dos cachorros portanto há de facto aqui uma grande oscilação consoante as necessidades e padrões construtivos das épocas neste espaço ao nível do sótão num acrescento de tijolo e cimento surge-nos um apontamento temporal que foi inserido no medalhão com a data de 29 de maio de 1867 esta evidência deu-nos uma datação antequem para as restantes remodelações de facto a parede da sala 1 forneceu-nos uma das melhores sequências estratigráficas do imóvel evidenciando a totalidade do seu processo construtivo refira-se ainda a um muro que em época contemporânea dividia a adega da cocheira portanto na área do logradouro e que afetou as estruturas de época moderna na parte sul deste espaço entre esta área e a parede que separava o logradouro da rua observou-se também uma calçada mais recente com alguns reaproveitamentos por exemplo de mós que foram colocados também para a construção deste pavimento a execução das picagens nas fachadas do edifício revelou uniformização arquitetónica que o mesmo sofreu com a abertura de novos vãos invalidando total ou parcialmente as janelas e portas anteriores possivelmente no século XIX portanto como vemos aqui há toda uma diversificação de elementos temos a tal janela moldurada que vimos há pouco que foi então parcialmente afetada por esta nova janela aqui a outra também que vos tinha mostrado há pouco com a abertura de uma nova aqui o resto e uma ombreira portanto há toda aqui uma sucessão de elementos que vão sendo reformulados redesenhados inseridos com o passar do tempo sobre a porta número 62 rasga-se um óculo oval portanto aqui e que vemos aqui em melhor promenor construída em tesouro tradicional em época contemporânea coitando da instalação desta porta e para a eliminação natural das escadas que lhe são fronteiras e agora passando à fase de integração e musealização dos elementos arquitetónicos passo só a dar-vos aqui algumas referências proceder à integração e musealização dos distintos elementos arquitetónicos identificados no espaço cidadão não foi um processo fácil para nós mas foi muito desafiante nem tudo portanto nós partimos sabendo que nem tudo podia ser preservado nem valorizado como é óbvio e a opção tomada em conjunto com o projetista e com a restante equipa foi portanto tornar visíveis os elementos mais relevantes e melhor conservados salvaguardando-os na recente reabilitação obrigando por vezes a ligeiros ajustes ou adaptações do projeto portanto apesar da quantidade e da diversidade dos elementos patrimoniais e dos vestígios arqueológicos que foram registados não foram impeditivos da execução do projeto sendo apenas necessário em alguns casos sobretudo na área do auditório também no interior do edifício e aqui nas fachadas tentar da melhor forma integrar os elementos que estavam melhor conservados e os mais significativos e possibilitar o registro e a salvaguarda da informação através portanto da intervenção arqueológica e do registro científico do conjunto destacamos as portas de arco quebrado com as ombreiras biseladas uma porta moldurada as janelas chanfradas que vemos aqui a sequência construtiva dos arcos da sala 1 com técnicas e soluções construtivas distintas aplicadas ao longo de 700 anos e os nichos parietais que são testemunhos primordiais da história do edifício e das comunidades que aqui habitaram portanto nós estamos a ver aqui é o tal arco do espaço de atendimento que foi integrado no novo projeto aqui o primitivo arco que tinha sido escavado na rocha com a abertura portanto mantivemos a leitura destas realidades com o motivo cruciforme que lhe estava associado aqui a porta que tinha sido registada no primeiro andar no interior do edifício aqui com a leitura do segundo arco que foi construído e a porta moldurada também no primeiro andar o armário de parede e o nicho que se registava também na mesma parede mas para o lado contrário a excepcionalidade desta documentação arqueológica determinou a sua integração no projeto devolvendo a memória do edifício clientista à paisagem urbana e ao cotidiano da comunidade local através da sua valorização musealização e integração na exposição permanente que se intitula fecha-se uma porta abre-se uma janela achámos que era adequado para o espaço e que nos dá justamente a evolução histórica do edificado só dar nota que periodicamente o museu municipal promove a realização de exposições temporárias alusivas aos patrimónios do centro histórico no espaço cidadão só voltar aqui para exemplificar portanto nós ontem vimos a apresentação do arquiteto Sérgio Camolas que nos falou sobre o projeto e também sobre a execução da obra aqui só dar-vos nota que a intervenção que foi realizada do ponto de vista da conservação e restauro foi ou seja partiu dos princípios basilares da conservação e restauro ou seja da intervenção mínima da compatibilidade dos materiais e técnicas usadas próximas das que existiam e manter a leitura original tanto quanto possível de todos os elementos e portanto eles estão a parte deles acessíveis qualquer pessoa pode visitá-los apenas os que se situam no primeiro andar do edifício é que estão mais reservados alguns deles situam-se por exemplo no gabinete do senhor presidente da junta de freguesia portanto com a marcação de visita prévia através do museu municipal é possível aceder a estes pontos e observá-los posso dizer-vos que nem tudo é fácil não tem que ser um bicho de sete cabeças mas a integração de elementos patrimoniais em palmela justamente porque o arnito é uma esponja e uma fonte de problemas no que se refere à umidade e ao salitre aos sais que se vão formando por vezes não é fácil requer manutenção requer um acompanhamento permanente mas é possível controlar é possível minimizar estas situações como vimos também ontem com as intervenções apresentadas pelo NEC com a utilização de ergamaças adequadas respeitando os fazimentos de aplicação e as recomendações também para a sua aplicação consegue-se de facto preservar e integrar elementos patrimoniais deixando-os visíveis ou seja para o sofruto da comunidade quem visita atualmente o espaço cidadão verifica que em alguns pontos existem alguns problemas a nível das ergamaças e este é um espaço logo na entrada em que podemos ver que de facto existem alguns problemas provocados pela umidade e pela formação de sais que também sabíamos à partida que é natural que ocorra foi um edifício que esteve exposto aos elementos climatéricos durante muito tempo e portanto a água e os sais têm que sair e portanto registramos sobretudo nesta zona alguns problemas que felizmente temos vindo a monitorizar e temos vindo a tentar minimizar e controlar e vamos proximamente fazer mais uma campanha de trabalhos de conservação preventiva nesta zona para melhorar a situação atualmente presente para terminar refiro que 10 anos passados desde o início da intervenção hoje as questões são mais do que quando começámos o trabalho temos imensas questões relacionadas com a ocupação do espaço com o edifício quem quem o usou quem o habituou qual a sua funcionalidade sobretudo porque existem inúmeras questões relacionadas com as estruturas de água que vos fui apresentando a interpretação não é segura e portanto prosseguimos com o trabalho de investigação que ainda não parou uma possibilidade é alguns dos elementos arquitetónicos e materiais identificados bem como a traça trapezoidal e sinuosa do edifício com vãos assimétricos possam estar relacionados com a presença da comunidade judeica ou morisca de palmela e as suas práticas religiosas e esta situação foi nos dada logo quando realizámos a primeira sondagem parietal no edifício e que registámos o tal arco escavado na rocha associado ao motivo cruciforme que nos despertou de facto para esta referência existente nos forais de palmela nomeadamente o foral dos muros forros de 1170 que determina os direitos e deveres das três culturas que coexistiram em palmela alguns documentos associados aos processos de inquisição de população ligada à palmela sugerem a existência de uma comunidade judaica de alguma escala em época moderna levando mesmo alguns investigadores a defenderem a existência de uma comuna referências a que se podem juntar então alguns dos indícios que agora sinalizamos termino reconhecendo como fundamentais as dinâmicas de conservação e reabilitação de cidades núcleos históricos ou centros históricos e a importância do conhecimento histórico e da salvaguarda patrimonial nestes processos sobretudo no presente e futuro que vivemos de emergência para adaptação às alterações climáticas e recorro ao guia de gestão de cidades de património mundial do ICOMOS para vos dizer que a manutenção é preferível à reparação a reparação é preferível ao restauro a substituição tem de ceder lugar à reabilitação obrigada a todos muito obrigada nós agora temos um temos aqui no programa um período para respostas às questões colocadas relembro que no chat vocês podem todos os participantes podem colocar questões queiram ver esclarecidas podem comentar realço aqui um comentário que foi feito pelo arquiteto Jorge Moura relativamente à primeira apresentação feita pelo arquiteto José Borges portanto não deixem de fazer os vossos comentários e apresentar as vossas dúvidas penso que a arqueóloga Michel dos Santos apresentou-nos aqui um bom exemplo de como de integração dos vestígios arqueológicos no projeto e no novo uso do que o próprio edifício adquiriu e que certamente resulta também de um bom trabalho em equipa entre as equipas entre as diversas equipas que estiveram envolvidas sobretudo da arqueologia e arquitetura se calhar vamos passar para a terceira intervenção depois terceira intervenção com o tema mobilidade e acessibilidade nos centros históricos com a oradora e engenheira Paula Teles portanto aqui vão ser abordados temáticas transversais aos núcleos antigos do nosso país esta apresentação fará-nos certamente refletir sobre a importância desta temática nos tempos atuais muito bom dia a todos eu estarei em representação da engenheira Paula Teles um evento inadiável e de extrema importância fê-la efetivamente deslocar-se no território e aproveita para valorizar estas iniciativas dar-se parabéns ao município de Palmela que está sempre efetivamente na frente em muitas das temáticas e desejar efetivamente as boas-vindas a todos e a todas as participantes neste congresso inclusive a todos os oradores que com a máxima qualidade fizeram as suas apresentações e eu iria arrancar exatamente e aproveitando a multidisciplinaridade nestas matérias para arrancar com um texto do arquiteto José Borges que terminou na sua conclusão por dizer que a maioria das respostas estão no terreno nas pré-existências na envolvente na história e no bom senso de saber integrar de forma coerente toda esta informação e dar nota logo de seguida a um slogan também do município de Palmela lançado no âmbito desta última requalificação apresentada por Michel Santos que é fecha-se uma porta abre-se sempre uma janela sempre foi assim em toda a história da humanidade e efetivamente nós verificamos isto nós estávamos num ciclo bastante avançado de progresso num combate feroz em matéria de sustentabilidade as condições climáticas etc e um pequenino bichinho que nos apareceu por cá fez-nos efetivamente vivenciar o Covid-19 que tornou como um mote uma mobilidade planetária nunca conhecida e portanto tudo quase parou nós vamos fazer aqui ao nível desta apresentação algumas provocações e algumas sensibilizações para algumas das matérias relacionadas com a qualificação do espaço público reabilitação urbana e por aí adiante tendo em vista que tudo o que existe nos territórios nas cidades nas vilas e aldeias é efetivamente importante se houver pessoas se houver vivências portanto e é a partir dessas vivências que nós vamos começar esta partilha reparem que o Covid transformou-nos nesta realidade tudo aquilo que foi planeado para pessoas desde uma cota muito simples e vivenciada de uma baixa do Porto de um terreiro do Passo de Palmela do próprio Paris dos Estados Unidos com algumas realidades bastante vivenciadas tudo parou tudo parou e ficaram os espaços os edifícios os territórios à espera efetivamente desta retoma as realidades urbanas antes e eu coloco aqui e o depois do Covid-19 efetivamente eram estas nós tínhamos engarrafamentos nós tínhamos horas nós dizíamos que o último quilómetro de acesso a um território mais denso como as cidades era efetivamente o quilómetro mais complicado porque vivíamos estas realidades de cidades bloqueadas completamente bloqueadas vivíamos outro problema para conseguir efetivamente deambular nas cidades e viver estes territórios grandes infraestruturas que nos dividiram que efetivamente a pessoa que estava ali a 10 metros a 15 metros a 30 a 40 metros deixou de estar porque efetivamente houve uma estrutura que nos limitou as cidades começaram a ficar segregadas pelas grandes infraestruturas que nós fomos construindo por sua vez já vemos aqui aquela aranha efetivamente construída em Lisboa que nos obriga de novo a aproximar quem? as pessoas aproximar os territórios as vivências etc mas temos aqui um problema dos últimos anos que efetivamente no nosso tempo eu digo o nosso tempo há 30, 40 anos 50 anos atrás íamos a pé para a escola vinhamos a pé da escola conhecíamos bem os nossos territórios nós neste momento colocámos o cinto nos nossos filhos levámos-nos à escola eles conhecem o território a partir do banco de trás do nosso carro é preciso levá-los para o território é necessário que eles conheçam o território quem é aquela estátua se a farmácia é ali ao lado porque a dar a volta ao quarteirão porque o pai tem um sentido proibido e o faz diariamente para ir lá e portanto nós temos que dar este conhecimento também a estas crianças as novas tendências sociais nós sabemos efetivamente quais são nós sabemos que as pessoas começam efetivamente a ultrapassar homens e mulheres os 100 anos de vida últimas notícias nos dão este bálsamo para vivermos mais tempo e viver até mais tarde trabalhar até mais tarde efetivamente obriga-nos a preparar estes territórios para que estas pessoas que vão tendo algumas limitações de locomoção de audição de visão etc vão ter que ter espaços bem mais confortáveis para conseguirem usufruir dos mesmos nós temos estas vivências hoje em dia pessoas que efetivamente a idade para elas e as rugas são apenas aquelas janelas aquelas portas que foram descobertas no monumento e que foram efetivamente apresentadas pela colega Michel que efetivamente o espírito é outro o espírito é viver é vivenciar e hoje encontram-se em Lisboa amanhã encontram-se em Paris depois em Londres e a multifuncionalidade e a multivariabilidade neste território é importante e vemos efetivamente as pessoas a percorrer os seus territórios nestas gerações maiores porque são territórios sociais de mobilidade temos as pessoas maiores a participar em ações de sensibilização porque não sabem efetivamente circular nas rotundas a participar com colegas em jogos mesmo dentro das piscinas ginásticas acrobáticas utilizar os meios de comunicação ao seu dispor eu até coloquei aqui a brincadeira do idoso portanto à partida nós estamos noutras realidades nós temos efetivamente ginásios ao ar livre em que as pessoas participam nestas atividades e daí chegarem efetivamente mais longe a nível de idade a mesma coisa acontece efetivamente com as pessoas com mobilidade reduzida pessoas com alguma dificuldade de locomoção as cidades estão a preparar-se a vários níveis o de altonismo a pessoa com mobilidade reduzida motora visual auditiva portanto estamos a preparar todos os nossos territórios nestas matérias e vemos isso as cidades começam efetivamente a ser planeadas e pensadas para todos pequenas alterações de um passeio que era de cubo que agora efetivamente se consegue ter uma leitura lateralizada com uma guia para as pessoas cegas com a bengala branca conseguem efetivamente seguir um percurso ininterrupto sem obstáculos outras cidades desenham no chão pequenos desenhos simpáticos tipo calçada portuguesa que efetivamente são corredores non-stop sem obstáculo outros como Portimão criam as rotas acessíveis os sentidos podotáteis e os materiais podotáteis de aproximação de passadeira de atravessamentos etc começam efetivamente a aparecer e nós temos esta realidade nas nossas cidades a mobilidade urbana pode efetivamente ser hoje um grande desencadeador desta verdadeira reabilitação das nossas cidades reabilitação urbana de uma forma mais transversal e mais universal nós vemos hoje em dia os turistas vemos pessoas casais de namorados em cadeiras de rodas vemos pessoas com andarilhos vemos efetivamente pessoas a fazerem leituras em zonas de maior sombriamento os comboios escolares e as pessoas com vivências de cadeira de rodas os carrinhos de bebê portanto nós temos estas vivências nas nossas cidades e elas acontecem mas nós vivíamos recentemente alguns problemas tendenciais no nosso planeta como seja a produção do CO2 os buracos do ozono a carbonização excessiva que nos levava efetivamente a olhar para grandes incêndios para grandes tempestades e efetivamente estamos a pensar como é que vamos dar a volta uma vez que chegamos ao ponto zero ao nosso planeta conseguindo efetivamente esta descarbonização a combater estas alterações climáticas de forma a que os nossos territórios continuam a ser habitáveis sem termos de estar aqui a pensar em fugir para Marte a saúde pública é outra das realidades nós vemos nas nossas cidades que aumentando o se morre aumentam efetivamente as entradas nos hospitais ao nível das alergias e outras e portanto nós temos efetivamente que reduzir toda esta nuvem que não nos deixa não só viver mais como não nos deixa ver as paisagens belas porque a paisagem bela são os nossos olhos e portanto nós temos efetivamente que pensar no nosso planeta e os padrões de mobilidade são estes portanto o automóvel foi rei durante muitos anos e as tendências atuais e que nós advogamos é exatamente esta é resgatar espaço ao automóvel para efetivamente o disponibilizar para outros modos essencialmente o ciclável o podonal e também o transporte público e esta será a realidade porque nós temos uma realidade em Portugal que efetivamente verificamos neste gráfico que muita a maior fatia efetivamente continua virada para o automóvel continua o automóvel a ser rei depois temos uma componente bastante interessante ao nível dos transportes públicos mas muito reduzida ainda o andar a pé 16% e então a bicicleta e outros modos nós temos aqui 1% o que nos limita na nossa atividade mas há novos desafios e estes desafios são efetivamente a humanização a descarbonização quando dizia há bocadinho há 40 a 50 anos nós brincávamos à apanhada nós brincávamos nas cidades é isto vamos humanizar novamente os nossos territórios com calma devido ao Covid é evidente e aqui salvaguarda esta questão mas vamos conseguir atingir esta cota nova de mercado de território em que vamos usufruir destes espaços que estão a ser preparados para as pessoas a descarbonização é outra das realidades nós temos que pensar nisto temos que utilizar mais o modo suave para as nossas deslocações nós temos efetivamente cidades humanizadas que se têm que se tornar ginásios ao ar livre nós temos que utilizar mais estes modos para as nossas deslocações a urgência do planeamento da mudança urbana sustentável chamados PUMUS é uma temática que temos efetivamente que abordar e como dizia o arquiteto José Borges o programa é muito importante no âmbito da arquitetura no âmbito do planeamento efetivamente este planeamento é muito importante se não planearmos vamos fazer medidas a bolso vamos apostar em se calhar soluções que não são as melhores e portanto nós devemos efetivamente nestes planos de mobilidade olhar para o território fazer um bom diagnóstico uma boa caracterização apresentar efetivamente estratégias de intervenção propor então o tal programa de ação que referiu o arquiteto envolvendo aqui uma forte componente de participação pública e acompanhar todas essas ações e monitorizá-las no tempo e existe efetivamente esta grande importância da inter-relação entre as diferentes temáticas e temos nas barras amarelas as diferentes temáticas desde o território e demografia indo aos interfaces e à intermodalidade do estacionamento logístico e periodo terminando numa das principais que foi referido na apresentação deste congresso que é a formação e a sensibilização que efetivamente as camadas mais jovens acatam esta informação e conseguem projetá-la efetivamente na nossa sociedade com uma forma bem mais criativa e portanto isto tudo vem bater num ponto-chave que está aqui numa diagonal qualidade do ambiente urbano que é isto que se pretende portanto nós temos efetivamente um nosso território apejado de imensa informação de imensas estruturas de imensas infraestruturas que efetivamente pensando nesta lógica da sustentabilidade na lógica da caminhabilidade na lógica de tornar as nossas cidades mais para as pessoas resgatando espaço ao automóvel nós temos esta realidade que se está a passar aqui nesta infografia e que efetivamente vamos continuar com a realidade do automóvel numa cota de velocidades mais baixa se calhar continuar no seu cubozinho porque o cubo faz com que reduza um bocadinho a velocidade construir espaços envolventes um bocadinho mais confortáveis para as pessoas que efetivamente se deslocam nos seus variadíssimos modos desde o cadeiro de rodas ao carrinho de bebê não obstruindo estes espaços libertando a maioria deles do imobiliário urbano ou colocá-lo em canal contínuo sempre nas mesmas linhas mantendo esta ciclovia no espaço e portanto a nossa vivência vai ter que ser nesta lógica e nós vemos se devoramos muitos anos atrás por exemplo Londres nós vemos os coches dos cavalos e começamos a ter outro problema que não é o Covid-19 mas são por exemplo as fezes dos cavalos no chão das cidades que traziam outro tipo de pandemias traziam obrigatoriedade de uma limpeza mas reparem que efetivamente as cidades eram muito preenchidas eram muito vividas já havia problemas nesta altura e portanto elas foram sendo tratadas e colmatadas as nossas vivências são exatamente as mesmas não são com coches porque não estou a falar para espanhóis mas de qualquer forma é com as nossas viaturas diariamente que obstruem o espaço e depois colmatam aqui numa realidade que é efetivamente esta muitos de vocês lembram-se provavelmente da Praça Maior e do Terreiro do Passo da Praça do Comércio supletas de viaturas e efetivamente hoje nós temos os mesmos espaços com infraestrutura muito confortável que permite as vivências um jovem sentar-se e tocar uma guitarrada e meia dúzia se juntam à volta preparar concertos as vivências começam efetivamente a aparecer e para continuar a pensar este território nós temos efetivamente que ter algumas ideias temos que ser geniais temos que ser multidisciplinares temos que viver nesta lógica de Palmela que abre um seminário deste género com uma apresentação inicial uma temática seguinte noutra e esta se calhar vai noutra linha temos que ser criativos inovadores dinâmicos sustentáveis organizados e vai por aí adiante até temos que construir territórios em rede e para todos e é nesta lógica que efetivamente quando eu digo para todos é mesmo para todos e não é por acaso que coloco ali a simbologia e que a engenheira Paula se debate por estas temáticas e continua ainda hoje nestas reuniões estruturais a nível central debatendo-se por estas matérias participando na CT 177 para a mobilidade e design inclusivo acessibilidade e design inclusivo e portanto isto é muito importante focamos um bocadinho em Palmela a mobilidade e a acessibilidade nós temos aqui algumas realidades e eu trabalhei com amigos e amigas em Palmela nestas matérias essencialmente ligadas à sensibilização à formação a algum diagnóstico e Palmela está desde o início nos grandes projetos de acessibilidade participou na rede nacional de cidades e vilas com mobilidade que abarcava cerca de 80 municípios e Palmela já fazia parte em 2008 agarrou com grande notoriedade e vontade os programas de promoção da acessibilidade foi chamada a primeira geração que teve a ver com o Portugal Acessível um evento que foi lançado em Lisboa por um grupo imenso de gabinetes e ministérios e ultimamente Palmela pegou num projeto novamente do RAMP a regime de apoio aos municípios para as acessibilidades em que olhou para o seu espaço público e fez um diagnóstico metro a metro olhou para o edificado identificou o edificado que seria mais de utilidade pública e efetivamente fez este diagnóstico olhou para os seus sites e para os seus meios multimédia e fez um diagnóstico ao nível da infossessibilidade ao nível da comunicação e tudo o que produz em papel a mesma coisa olhou para os seus transportes e verifique que efetivamente estes 360 graus nesta análise são importantíssimos porque se eu vivo numa aldeia e quero vir ao centro da cidade eu só tenho duas hipóteses ou entro na minha internet preencho o formulário e submeto ou entro num transporte público e venho ou pego na minha bicicleta e venho e vamos ver a importância das ciclovias e quando chego lá eu tenho que entrar no edificado eu tenho que ser acessível o espaço público tem que ser acessível portanto eu tenho que ter efetivamente uma grande possibilidade de olhar para a realidade atual imaginem Palmela participou na rede participou nos PPAs participou no Rampa e reparem se olharmos para o território nacional com todas as participações nós já temos aqui uma leitura bastante interessante ao nível da acessibilidade em Portugal e efetivamente o espaço público como dizia inicialmente o arquiteto é efetivamente o espaço onde a maior parte das vivências acontecem e se acontecem por aí nós temos efetivamente que ter este cuidado tudo o que aqui é vermelho terá que desaparecer tudo o que é verde será para manter e não colocar mais barreiras a ponto de não não conseguir passear na lógica do que eu apresentei há bocadinho na outra infografia apresento esta o resgate ao carro do seu espaço que lhe é comum tem que ser nesta lógica se eu tenho x metros para via via motorizada ao nível do automóvel eu tenho que ter à sua esquerda e à sua direita uma infraestrutura dimensionada exatamente igual para as pessoas passearem para as pessoas usufruírem dos seus espaços de lazer ao nível da de arborização ao nível da iluminação às ciclovias eu tenho que conseguir incluir maior parte das estruturas de vivência e de permeabilidade destes territórios sempre em segurança diminuindo as velocidades destas viaturas garantindo que efetivamente a maioria das pessoas consegue permeabilizar o território e ter uma qualidade de vida Palmela em números na altura Pinhal Novo e Palmela fizeram este diagnóstico e efetivamente foram muitos os quilómetros foram muitos os edifícios analisados foram muitas as forças políticas técnicas que participaram nestes projetos a formação foi dirigida à área dos operadores de transporte aos comerciantes aos operadores de turismo aos técnicos de gabinetes locais foi feita uma grande sensibilização nas escolas desde os livrinhos que foram produzidos de pintura à divulgação através de artigos e outras brochuras à apresentação de pequenos spots publicitários e vídeos e portanto houve aqui já matéria bastante trabalhada nestas vivências de acessibilidade e a disseminação de boas práticas foi clara e eu vou-vos mostrar no final desta apresentação porque deu frutos ou seja a matéria das acessibilidades é hoje solicitada é hoje uma condição sine qua non para que os nossos territórios se tornem cada vez mais sustentáveis com maior mobilidade com maior acessibilidade o Portugal 2020 nesta nova fase de candidaturas criou o regulamento geral não o regulamento tipologia a tipologia mas um regulamento geral e nesse regulamento geral no artigo 17 está lá claro no ponto 4 que todas as intervenções em espaço público e em edifícios de acesso público devem garantir o respeito pelas condições de acessibilidade e liberdade para todos ou seja os projetos deveriam efetivamente tê-lo e não deveriam passar ao nível do financiamento se não o tivesse Palmela foi estando presente em muitas das estruturas de financiamento desde os PMU os PMT os PEDUS os PARUS os PAICDs que desenvolvi com muito carinho com o José Carapeto agora ao nível do Portugal 2030 nós sabemos que existe efetivamente uma grande estrutura de verbas mais uma vez que bem aplicadas podem melhorar quer a mobilidade quer a sustentabilidade quer a acessibilidade nos territórios e a Palmela vai estar sempre na linha da frente Palmela participa numa rede que é a rede de cidades e vilas de excelência que é uma network que efetivamente vem partir pedra em muitas das matérias Palmela deixou de querer fazer tudo sozinho para poder fazer em rede se alguém já fez ao lado bem feito para que eu estar aqui de novo a partir vou a estes seminais vou a estes congressos participo nesta rede e vou tirar deles o melhor que eles têm efetivamente nas áreas em que participa a Palmela tem estado sempre bastante ativo e tem levado boas práticas para o seu território a Palmela recentemente ainda no mês passado lançou a bandeira nível 4 num nível 5 que existe máximo de atribuição desta bandeira de cidades e de elas de excelência e efetivamente está no bom caminho nestas boas práticas de acessibilidade e mobilidade para todos na regeneração do território etc e portanto é necessário que estas organizações tragam melhorias para os territórios Palmela participa e adere também a um certificado de acessibilidade que é um certificado de acessibilidade que traz alguma notoriedade aos territórios porque faz este diagnóstico do espaço público e efetivamente atribui-lhe uma certificação uma certificação que vale o que vale mas induz os municípios induz os territórios induz os privados e os públicos a avançar em matéria de acessibilidade temos desde museus a espaços públicos como bem fica neste caso aqui Palmela estava a desenvolver o espaço urbano da freguesia do Posseirão como possível detentor deste certificado e portanto estes certificados estas bandeiras puxam pelos territórios e é aí que nós queremos e Palmela tem estratégias futuras bem claras reduzir efetivamente este este ónus dado ao veículo e pensando numa estrutura bem mais sustentável através dos motos suaves dar primazia ou ponderação e primazia aos peões aos ciclistas e deixar para trás se calhar um bocadinho aquele modo único que era o rei o automóvel o walkability é uma área de investimento o bikeability que sabemos que sim o liveability com esta calma que eu vos referi devido ao Covid-19 é importante e Palmela está nessa fase de investimento e de intervenção eu iria porque trabalhamos aqui um bocadinho também com casos práticos e vimos nas outras duas apresentações nestes casos práticos ajudam-nos e nós como estamos a trabalhar aqui no município do Porto território bastante denso histórico património da humanidade queria apresentar-vos este caso prático portanto é uma estratégia que a MPT está a desenvolver de podonalização da zona histórica do Porto portanto neste momento nós temos e vivíamos antes do Covid um boom turístico bastante elevado com vivências por toda a cidade desde o automóvel o podonal os troleis a deslocação para o hotel e do hotel e a necessidade de efetivamente pensar o território e dar-lhe estas vivências sem o descaracterizar portanto este estudo de caracterização e diagnóstico para a definição de uma estratégia de intervenção apanha uma zona bastante alargada da cidade do Porto nesta zona mais histórica e efetivamente obrigou a uma análise tal como foi feita a análise no edifício que a colega Michelle apresentou aqui também há uma análise do espaço público o tipo de materiais construtivos as últimas intervenções feitas os rampiamentos olhar com o olho clínico pela frecha e ver que há ali um tanquezinho a alegores ou um banco noutro local não descaracterizar ou seja tentar readaptar trazendo melhorias substanciais ao território olhar efetivamente para tudo aquilo que poderá ser um obstáculo e dar-lhe efetivamente um ónus e dar-lhe uma nova interpretação de forma a não descaracterizar mas a tornar tudo muito mais confortável nas vivências efetivamente vemos que estas barreiras arquitetónicas podem efetivamente serem convertidas de um passeio que não faz sentido algum porque não passa ali sequer um carrinho de bebê uma cadeira de rodas uma pessoa com sacos de compras etc e convertê-lo numa cota zero em que permeabilizem todos a mesma coisa nos degraus nos lances nos rampiamentos nas escadas mecânicas acopladas determinadas estruturas e portanto nós vamos ter que olhar este território de forma a chegarmos por exemplo a uma das lojas e conseguirmos permeabilizá-la conseguirmos efetivamente vivenciá-la e ter uma perceção de beleza que não existia porque conseguimos lá passar porque conseguimos efetivamente tirar uma foto andar ler no telemóvel sem tropeçar sem cair embora haja ali algumas lacunas mas são facilmente pensadas olhando então para uma estrutura de uma cidade desde o medieval barroco liberal pensar que a caracterização dessa cidade é a caracterização dessa cidade nós temos que buscar exatamente o que existe de materiais de chão de mobiliário urbano de iluminação pública dessas épocas e tentar readaptá-las tentar requalificá-las tentar interpretá-las de forma efetivamente a garantir que as cidades continuam a ser as mesmas e que as pessoas que lá vivem não tenham que fugir para zonas onde efetivamente se sintam confortáveis e a multifuncionalidade desta zona histórica do Porto vocês se a conhecem e vejo que a conhecem porque inclusive até falam da Casa de Chá da Boa Nova que agora está requalificada ainda bem em funcionamento o centro histórico do Porto tem que ser efetivamente um centro histórico tem que continuar a permitir esta vivência comercial e sendo um centro comercial tem que continuar a ser um centro residencial as pessoas não podem sair nós com o turismo verificamos entramos numa mesa de café e vemos que estão os turistas sentados e a senhora que todos os dias descia do seu prédio com muita dificuldade ia tomar o seu cafezinho naquela mesa e ler o seu jornalzinho hoje em dia com os novos detentores das propriedades comerciais são quase que escorraçados não podem há uma defesa aqui no Porto para que haja uma cota de mesas para estas pessoas residentes porque os turistas chegam também gostam de fotografar a roupa pendurada nos barandis então os turistas chegam também gostam de conversar com as pessoas residentes também gostam de estar com as pessoas porque os territórios são as pessoas os territórios são as vivências nós não podemos colocar uma cidade num centro temático que é tudo igual as mesas são todas iguais é tudo formatado não pode depois as cidades também continuam a ser centros profissionais e deslocam muita gente por este motivo profissional são também centros turísticos não desprestigiando este grande valor para os territórios porque eles também existem e são conhecidos no mundo porque o turista gosta e fideliza e volta depois temos também os grandes centros de convívio temos aquela zona ali da Trindade que efetivamente vemos aqueles relevados com as Oliveiras uma zona que era completamente desperdiçada num núcleo centro da cidade e que com a Torre dos Clérigos ao lado efetivamente tem ali uma vivência imensa e interessante portanto a forma urbana e a forma humana tornaram-se efetivamente homogéneas e têm que ser pensadas nesta lógica e entre edifícios nós temos que pensar na diferente tipificação de perfis de rua desde aquela mais estreita até efetivamente a perfis de rua que nos permitem ter os diferentes modos como eu apresentei na infografia anterior e portanto a cidade é pensada na sua vertente caminhável e temos que pensar nela por essa via porque efetivamente hoje em dia fala-se nas cidades dos 15 minutos e o arquiteto no início dizia que os bairros em Lisboa a escola era pensada naquele sítio porque as pessoas se deslocavam a pé para a escola efetivamente é essa a realidade que tem que acontecer nós temos que saber que estamos aqui e pá vou apanhar um táxi não era mais rápido ter ido de carro o mapa minuto é muito importante nestas matérias a cidade ciclável que liga as infraestruturas já existentes e canaliza as pessoas para os centros urbanos e para as suas vivências e a promoção também do transporte público todas estas três vertentes em funcionamento é evidente que o veículo motorizado deixa de vir à cidade começa a ter limitações de velocidade e portanto começam os outros modos a ter primazia a avaliação do espaço público foi uma realidade que foi efetivamente tendo por base este esquema uma avaliação desde o bom ao insuficiente e em alguns casos não aplicável mas foi feita esta avaliação e efetivamente o que se pretende é que as cidades sejam estes territórios sustentáveis de vivências e portanto com os nossos arquitetos com a sua criatividade também se fez algumas matrizes de ação nas áreas âncora como seja a Alameda Brasil e Hoteles a Zona Ribeirinha da Alfândega a Almeida Garrete a Estação Intermodal das Camelas as Fontainhas onde se vê o famoso fogo de artifício do Porto que efetivamente este ano mais uma vez vai ficar pelo caminho mas novos tempos virão e depois pensar que os territórios como dizia o arquiteto no início são esta volatilidade há um Covid nós temos que redesenhar imediatamente a nossa cidade nem que seja com pinturas rápidas no piso para que ela tenha novas vivências com os distanciamentos que nos são exigidos e portanto nós temos esta realidade das cidades que vão tendo uma vivência porque os carros estão parados devido ao Covid temos que colocar maior espaço para as pessoas passearem com as devidas distâncias e portanto vamos readaptar o nosso território ou com pinturas aqui no Porto com dinâmicas públicas com as crianças que se sensibilizou para estas distanciamentos para estas matérias sem criar problemas psicológicos de um estar 100% dentro de casa e portanto houve esta intervenção ao nível da cidade do Porto no seu dia a dia também para uma maior permeabilidade e uma maior segurança estas questões do Kissy Ride para as crianças que vão para os colégios e para as escolas com estas marcações de piso que também nos ajudam efetivamente a uma paragem rápida e a um avanço sem ter que estar a obstruir o tráfego que por ali passa a organização de tudo aquilo que existe nas cidades estes pontos de partilha em que a pessoa que pegou na trotinete pegou nela fez o seu percurso mas foi deixá-la exatamente num local num local de segurança e por aí vai ter vantagens não deixar os equipamentos espalhados pela cidade eu posso deixar uma bicicleta bem estacionada numa cidade e posso deixá-la completamente obstruir um passeio portanto esta filosofia do município foi esta organizar a nossa cidade mais uma vez tal como temos os nossos armazes encostados à parede como temos toda uma organização em nossa casa costumo dizer aos meninos que não tenham a roupa interior na primeira prateleira do frigorífico e os iogurtes na primeira gaveta da mesinha de cabeceira as coisas estão organizadas nas casas têm que estar organizadas no nosso território nas nossas cidades e porquê? Porque aqui é importante para que tudo isto funcione é necessário um maestro que ir ao plano como eu já referi no início mas o plano não funciona sozinho ele tem que ter efetivamente bons técnicos e nós sabemos que os municípios o têm com responsabilização com equipa multidisciplinar que têm gosto pela provisão e isso é o primeiro passo para que as coisas funcionem e depois temos políticos que cada vez mais começam a ter este poder decisivo decisões fortes determinadas que têm esta relação com a cidade numa missão como serviço público e portanto tudo aquilo que pensam tudo aquilo que planeam tudo aquilo que trabalham é efetivamente para o bem público e é isso o importante e vou apresentar agora aqui assim em flash muito rápido alguns dos projetos que estamos a desenvolver como sejam intervenções em zonas históricas já que estamos a falar de centros históricos beija e toda uma estrutura que está pensada de efetivamente melhorar a acessibilidade a sustentabilidade e esta mobilidade no território a intervenção na Vila do Marvão na zona castelada efetivamente pensar mais uma vez na acessibilidade na mobilidade na sustentabilidade e permitir que as pessoas se desloquem pelos seus próprios meios e de forma autónoma essencialmente as pessoas com humildade reduzida umas intervenções no património da rota do românico que já existem e podemos perfeitamente ver e que são acoplagens que foram feitas em vários materiais desde os decks aos aços aos vítricos que efetivamente são coisas que se podem acoplar naquele momento mas se houver um evento histórico uma gravação histórica que seja necessário efetuar para um filme seja ele qual for são elementos amovíveis e que efetivamente libertam os territórios a mesma coisa na vasilha da estrela que se pensou e que não avançou mas eu ainda tenho uma grande fé de que as coisas avancem e efetivamente tornem este monumento completamente acessível intervenções no património ao nível das aldeias históricas neste momento quem as visitar começa a ter esta percepção clara de que há sinalética acessível de que há muita informação em braile de que há muita desta informação e equipamentos que permitem a vivência dos territórios e dos espaços e agora não podia deixar de o fazer sem terminar com a intervenção no património em Palmela uma intervenção que efetivamente permitiu e numa das últimas idas e eu aqui vou fazer minhas as palavras da engenheira permitiu à engenheira quase chorar neste espaço porque verificou que uma pessoa com omblidade reduzida conseguiu ter acesso ao espaço subir e ver a imensa paisagem como vou efetivamente apresentar aqui portanto estamos aqui em horas de mudança Palmela está nesta linha e muito bem e efetivamente esta pessoa conseguiu efetivamente ter uma perceção de paisagem e dizia ela que aquele ar que sentia lá no topo e aquela paisagem que conseguia ver e que não conseguia ver numa cota mais baixa agradaram imenso e portanto é por estas e outras razões que nós temos efetivamente que intervir que planear que pensar pensar que estas são umas soluções poderiam ter sido outras mas o importante são as vivências e nós temos outras formas de vivência trazer as pessoas das zonas mais limítrofes para o centro por mil e umas vias sejam elas vias cicláveis sejam elas vias pedonais para estas vivências do território vivências do nosso espaço e efetivamente tornar a Palmela muito mais com muito maior mobilidade com muito maior acessibilidade com um território pensado efetivamente para todos e para todas e eu terminaria com este com este slogan que é vamos começar mas vamos começar sempre e se nós tivermos esta percepção de que a cada momento estamos a começar mas estamos a começar sempre nada para tudo evolui e os territórios efetivamente são estes que eu acabei de dizer territórios para todos portanto a engenheira Paula costuma terminar com este slide e eu em honra dela termino com este mesmo slide que é I have a dream portanto todos nós temos um sonho e que este sonho efetivamente seja este de voltar a ouvir o som das crianças nas ruas a brincar nelas porque efetivamente temos espaço para elas temos espaço para os suficientes temos espaço para as pessoas com uma da reduzida em visuais surdos adultónicos sejam eles quem forem começamos a ter este território para todos agradecimento a vossa atenção e passaríamos então novamente à conferência muito obrigada Lindo Ribeiro por esta intervenção tão motivadora que nos dá energia para começar para continuar a começar muito obrigada bem ao longo da sessão não nos surgiram aqui questões surgiram-se sim comentários que agradecemos muito temos aqui um comentário do arquiteto Sérgio Camolas que fala-nos da tal importância de conciliar o automóvel não o retirar por completo porque é um veículo que nos faz falta não é? mas conciliar com este com os novos usos não é? com a nova forma que vivemos os espaços públicos exteriores como havendo ativistões eu se calhar vou vou desafiar cada orador a fazer uma breve conclusão do tema de hoje penso que hoje tal como nos outros dias hoje também foi um dia bastante enriquecedor porque se falou de várias é tal situação vários aspectos que devem ser considerados na reabilitação urbana a importância de reabilitar os edifícios qualificar os espaços públicos e aqui também falando da componente arqueológica que por vezes é tão presente na reabilitação dos edifícios e a importância de integrar no decorrer das obras e integrar os próprios vestígios valorizando a identidade dos edifícios falando falando aqui da componente arqueológica eu se calhar vou apenas fazer uma questão à arqueóloga Michel dos Santos deixa eu vou só aqui este edifício também era um caso particular porque trata-se de um edifício público não é a utilização está aberta ao público e todos nós podemos visitar o que foi encontrado e que leva-me a pensar que a componente a equipa de arqueologia deve trabalhar muito próxima da equipa de arquitetura não é? para que o projeto de arquitetura possa conciliar com aquilo que vai sendo encontrado mas muitas vezes nas obras particulares isso é difícil porque nem sempre a arqueologia está naquela fase de levantamento e diagnóstico não é? Muitas vezes a arqueologia só entra quando já temos o processo a tramitar nas câmaras municipais como é que aqui o arquiteto não é? junto do cliente pode orientar ou antever essa necessidade não é? pela localização dos edifícios pesquisando consultando as cartas arqueológicas existentes como é que o arquiteto pode antever essa necessidade pode revelar de extrema importância? Bom, então pode antever desde logo pensando que intervirem em centros históricos ou núcleos históricos ou áreas históricas à partida terá necessidade de salvaguarda arqueológica ou de salvaguarda patrimonial e da realização de caracterização prévia pode consultar os meios que são acessíveis as bases de dados as cartas arqueológicas que são uma ferramenta um instrumento essencial para quem planeia e gere o território e também para os processos de urbanismo e pode contactar justamente tanto em Palmela como noutros pontos pode contactar as câmaras municipais os gabinetes no nosso caso o gabinete de recuperação do centro histórico o museu municipal e portanto pode solicitar informações que ajudem a esclarecer os procedimentos e se a área onde vão intervir é sensível ou não se existem inventariadas ou identificadas ocorrências mas podemos sempre partir a priori do pressuposto que em centro histórico em cidades históricas haverá ocorrência de património arqueológico Muito obrigada Vamos aqui no chat mais um comentário Eu vou ler o comentário do arquiteto Sérgio Camolas Sendo a investigação arqueológica no edificado alvo de intervenção o interesse público não deveriam as entidades públicas financiar as intervenções necessárias? Bom é uma questão que permite diversas observações de facto tratando-se de um interesse de todos e no caso público deveria haver manifestamente um maior apoio por parte das entidades públicas em financiar estas intervenções embora existam atualmente um conjunto de mecanismos portanto há municípios que têm incentivos e uma série de programas que permitem apoio para a realização destas intervenções como para a recuperação de património e conservação também de edificado mas nós temos uma lei que ainda nos diz que quem promove e quem é responsável pela execução de obras quer sejam públicas ou privadas é o responsável pelos custos que lhe são inerentes portanto a arqueologia neste caso funciona como uma outra especialidade tal como a arquitetura como a engenharia é também ela uma especialidade e no caso uma necessidade para a execução dos projetos claro que sim concordo acho que deveria haver de facto mais incentivos deveria haver aqui um envolvimento também do Estado com mais peso mas de facto atualmente existem uma série de mecanismos como disse e no caso de Palmela existe o FIMOC que permite também já abordagens à conservação preventiva de edificado e de alguns elementos patrimoniais e portanto aqui vou recorrer-me aqui ao slogan que foi usado há bocadinho é um caminho que vamos caminhando ou seja é um percurso que estamos a trilhar e portanto vamos dar continuidade não temos mais questões no chat se calhar ainda antes de iniciarmos os comentários desafiando aqui os oradores para fazer um comentário final antes do encerramento deste dia dirijo-me o arquiteto José Borges pedindo-lhe a sua opinião relativamente ao novo decreto da reabilitação de edifícios e frações habitacionais que tem gerado muito estudo e reflexão porque é cheio de novos requisitos que até então estavam dispensados aqui no centro histórico de Palmela temos edifícios com áreas de implantação de construção bastante ampla diminutas que nos trazem aqui bastante constrangimentos na aplicação deste decreto de lei temos tido várias dúvidas qual é a sua opinião relativamente a este novo regime? Este novo regime de certa forma vem com matar um facilitismo que houve na altura do governo da Passos Coelho em que houve um certo facilitismo nas intervenções portanto era necessário dinamizar a economia e houve uma série de situações que foram facilitadas mas que não salvaguardavam de facto alguma integridade do património neste caso está-se a tentar ter alguma cuidado não é? Estamos a falar do rehabilitar com regra e só o o nome em si já ajuda não sei se me estão a ouvir sim estamos a ouvir é que eu entretanto perdi aqui as imagens todas e estava com dúvida se ainda mantinha a ligação mas de facto eu não cheguei a abordar na minha apresentação portanto a apresentação foi mais a nível de património portanto edifícios com alguma escala mas de facto quando falamos no edificado dos centros históricos é um problema comum aliás eu há dois anos estive num projeto de reabilitação de uma moradia dos anos 50 portanto não é assim tão antiga como isso e realmente temos esta questão de as áreas eram muito diminutas para aquilo que são os modos de vida atuais portanto é muito é quase impossível não ter que ter um compromisso de 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 mais 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 confortáveis provavelmente pode levar à questão do reforço estrutural nessa questão dos históricos quando é possível juntar mais do que um fogo às vezes consegue-se as tais áreas quando estamos a reabilitar um fogo exclusivo é muito é muito difícil é um desafio muito grande e mais uma vez primeiro tem que saber se o programa previsto é compatível com aquilo que lá está não é se aquilo que se quer pode ser lá feito não sei se se responder à pergunta sim sim arquiteto realmente é um desafio que temos temos testemunhado não é aqui em particular no centro histórico de Palmela porque os edifícios têm áreas muito reduzidas muitas vezes as únicas janelas portanto dão-os de iluminação é na fachada principal portanto torna-se aqui é um jogo de tétris não é uma vez que eu vi um arquiteto a fazer este documentário e realmente parece mesmo um jogo de tétris conseguir cumprir as novas exigências que são completamente são válidas não é mas por vezes condicionam bastante a intervenção e outros trabalhos temos aqui uma nova questão do arquiteto Jorge Moura mas não sente que alguns dos requisitos definidos nas portarias conexas nos afastam ou impedem soluções que permitem introduzir melhorias mas não alcançam os requisitos mínimos estabelecidos sim posso dar um exemplo também justamente nesta reabilitação que estava a dizer há pouco e eu comentei isso portanto tenho fresco até de ter usado esse exemplo na semana da reabilitação tínhamos tínhamos uma situação em que tínhamos janelas com vidro simples o certificado energético era demolidor porque era classificação mínima o edifício não tinha uma boa performance energética mas os parâmetros de certificação não tinham em conta características que aquele edifício tinha como por exemplo portadas interiores e portadas exteriores com lâminas portanto as janelas de madeira com o vidro simples e conjugado com estas portadas exteriores e interiores tem um comportamento térmico claro que não é perfeito mas é perfeitamente aceitável e juntamente com o cliente optámos e decidimos manter as janelas foram basicamente foi quase só pitada claro foram calafetadas para resolver melhor o problema do isolamento mas o resultado aliás foram feitas mais duas janelas exatamente iguais como as que lá estavam portanto às vezes quando queremos cumprir 100% a legislação que muitas vezes foi feita para a edificação nova de raiz não temos em conta que os edifícios funcionaram daquela maneira pode não ser perfeita mas perfeitamente aceitável durante muitos anos portanto eu não tenho de ter sempre a temperatura quando tinha um colega meu que chegava a casa bom o pai tinha uma empresa de ácidos condicionados e ele chegava a casa ficava de calções e t-shirt e fazia questão eu sinceramente no inverno se for preciso visto uma camisola e fico bem com isso e quanto menos aparelhos ligarem e quanto menos consumos energéticos estiver fico muito mais mais contente e prefiro abrir uma janela e fazer ventilação cruzada e ter um ar renovado natural do que propriamente estar com aparelhos mecânicos que vão ter problemas de manutenção e de criação de uma série de outras patologias ou originar doenças portanto na reabilitação eu acho que ainda há algum caminho a fazer neste sentido de percebermos realmente se faz sentido cumprir todos os parâmetros que são exigidos e isso é portanto estamos a questionar a lei e as leis as leis são alteradas muito obrigada arquiteto então segui para o comentário final entretanto surgiam novas questões daremos nota começo já por si arquiteto fazer um pequeno comentário final em jeito de despedida então achei muito interessante os três temas abordados basicamente eles são complementares mas focaram questões muito particulares eu há pouco quando referi penso aí a carta de Cracóvia referi o restaurador conservador restaurador não referi a arqueologia mas logicamente estávamos a falar de uma interdisciplinaridade indígena que se quer o mais abrangente possível e realmente arqueologia num centro histórico a probabilidade é tão grande de encontrar achados que o ideal é fazer sondagens antes sequer de fazer o projeto porque senão depois vamos estar a andar para trás há projetos que acho que todos conhecemos projetos foram embargados já no decurso da obra porque realmente porque não se quis fazer sondagens porque facilitou-se e depois afinal havia 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 lá achados e muito importantes há duas expressões que eu às vezes também costumo utilizar na traseira para estas apresentações uma delas foi foi usada que é o palimbo e o arquiteto Nuno Portas usava muito essa essa ideia da cidade como um palimbo cesto não propriamente um palimbo cesto da camada que é apagada para escrever outra por cima mas uma camada que é construída sobre outra camada e que muitas vezes está em diálogo às vezes fica escondida mas muitas vezes está em diálogo portanto daí ser muito difícil ou quase impossível dizer que este edifício é esta época é que é válida e há quem se agarre muito não se pode mexer quando vamos ver o edifício teve como vimos o exemplo há pouco teve não sei quantas épocas não sei quantas alterações portanto havendo outra então é preciso saber o que lá está é preciso respeitar é preciso saber integrar e a outra a outra expressão que eu também gosto muito de trazer e incluir numa das frases mas se calhar não dei o destaque muito usada pela escola do Porto penso que a princípio o grande grande impulsionador ou o grande fomentador foi mais uma vez o arquiteto Fernando de Ávora mas o arquiteto Cisa também usa muitas vezes que é que é para a existência portanto quando quando vamos e está ligado também está ligado também ao Palímpio 6 mas quando quando vamos intervir primeiro temos saber muito temos saber muito bem ler o que lá está ler envolvente ler logicamente os requisitos e as condicionantes todas as verbas disponíveis isso mas muitas vezes as respostas as respostas não estão no estirador as respostas estão no sítio completamente muito obrigada Arqueóloga Michel dos Santos um breve comentário então eu concordo acho que os três temas foram muito pertinentes relacionam-se entre si como é óbvio e digo só pegando um pouco também no que foi no que foi no que foi aqui abordado que é a necessidade e esta vontade que temos e de humanizar o território ou seja de o vivermos de o sabermos olhar de o percebermos justamente para que se torne acessível e que se promova a mobilidade porque de facto e aqui também não é? pegando no património é um direito de todos nós e deve ser acessível a todos sublinho aqui a importância destas iniciativas gostaria de vos felicitar pela sua realização e espero que possam ter continuidade e que se possam abordar novos temas futuramente Muito obrigada vou colocar em destaque Sra. Adelina Ribeiro Peço muito bem Muito boa tarde Há bocadinho era bom dia agora já é boa tarde já há aqui uma mudança e é bom começar sempre Agradeço efetivamente ter participado neste painel pela riqueza efetivamente em duas áreas em que eu não domino de nada a engenheira Paula domina as todas eu sei que sim mas eu não e portanto gostei muito da intervenção do José Borges na perspectiva dos edifícios e a realidade que não conhecia e a parte arqueológica que efetivamente eu sempre desculpem o termo que vou utilizar sempre tive muito gosto pelos caquinhos que andam lá de baixo para mim era sempre um prazer ver aquilo e também tenho uma prima arqueóloga e dou os parabéns que efetivamente é uma área muito interessante acho eu o oculto aquilo que estará lá o que não estará portanto é interessante e terminaria mais uma vez não me leva mal o José Borges com aquilo que acabou de dizer que é está tudo lá está tudo lá não me estou a referir a nenhuma unidade comercial que é um slogan que andou por aí mas está tudo lá nos territórios nós só temos é que chegar lá e dizer esta papeleira não está no sítio certo vamos colocá-la no sítio certo esta árvore teria que não mexe na árvore que está plantada mas move-se o semáforo e colocamos ali uma linha e conseguimos efetivamente tornar o espaço que é o mesmo de uma forma arrumada acessível fluível e portanto conseguimos efetivamente tornar as cidades para todos depois está tudo lá porque efetivamente estão lá as pessoas e a engenheira Paula às vezes diz opá aos arquitetos vocês vão peguem no carro vão vão porque têm que sentir os cheiros os ruídos está tudo lá que é para não acontecer que eu um dia me lembre como arquiteto de plantar sobreiros na madeira e bananeiras no alentejo não faz sentido e portanto é necessário ir aos locais perceber aquilo que eu já referi os cheiros são os tempos o calor o frio mas sentir também as pessoas que lá estão porque como eu digo aqui mesmo na Baixa do Porto é bom perguntar à velhinha que mal se desloca naqueles patamares o que é que poderia melhorar se é de acordo em fazer isto ou aquilo ou aquilo é importante os territórios são esta vivência e é possível no mesmo território vocês já ouviram em nossa casa quando vem a família do sul ela é pequenina mas na sala no corredor no quarto em que o quarto passa para a pessoa mais idade o quarto melhor da casa e até eu sou deslocado para uma zona mais limite cabem todos e no dia seguinte vão todos antigamente ia-se numa Renault 4L 7, 8 lá dentro agora não não o façam porque não devem fazer por causa do Covid ok mas cabem todos e nas cidades é exatamente a mesma coisa vamos continuar a caber todos sejam muitos turistas poucos turistas é necessário é olhar bem para aquele território planeá-lo bem intervencioná-lo bem requalificá-lo bem divulgá-lo bem porque eu consigo e vimos isto agora no evento do Euro criou-se os dois grandes centros os da equipa A os da equipa B com tudo à disposição nós aqui conseguimos ter turistas deslocalizados para uma zona da cidade para um rafting no Paiva para uns ovos molos em Aveiro porque é tudo perto e conseguimos perfeitamente deslocalizar as pessoas no território tendo dentro do território se calhar com um bom planeamento a cota necessária para o território ser sustentável ser vivido com qualidade e não assustar os moradores eu sou muito apologista desta tónica o morador é aquele que faz a história do local é aquele que efetivamente mostra ao turista mostra a quem trabalha mostra a quem se desloca a realidade e a potencialidade daquele território a história a cultura etc portanto eu simplesmente terminaria com estas palavras de incentivo Palmela continua a organizar estes eventos temos sido convidados para uns e para outros foi com prazer que trabalhámos há bocadinho disse o nome do Joaquim Carapeto disse José Carapeto foi na rapidez da minha apresentação mas trabalhámos bastante com o município de Palmela e naquilo em que pudermos continuar a colaborar mesmo sem o cifrão ou o euro à frente continuaremos com toda a garantia porque estamos muito território e efetivamente estão a avançar positivamente e a pensar positivamente nesse mesmo território e portanto para o bem social e para o bem das pessoas acho que temos que colaborar todos nesta esfera multidisciplinar ok muito obrigado a todos muito obrigado a nós muito obrigada podemos concluir que só através da realização dos espaços urbanos dos edifícios e da vitalização urbana se poderá obter a requalificação dos nossos núcleos antigos e a melhoria de qualidade de vida dos seus habitantes portanto encontrar um equilíbrio entre as novas exigências do habitar e a preservação do existente é realmente um grande desafio mas aliciante não é? Quero agradecer mais uma vez a todos os oradores convidados por esta importante partilha motivação também a todos os participantes que nos acompanharam nestes três dias e a todos os intervenientes que portanto todos os que tiveram nos bastidores e que também contribuíram para a realização destas jornadas tivemos uma pequena alteração de programa portanto contávamos com a intervenção da senhora vereadora da Câmara Municipal de Palmela Fernanda Pezinho mas que devido a compromissos que não foi possível antever não nos pôde acompanhar neste terceiro dia para encerramento das jornadas teremos a intervenção do arquiteto Jorge Moura dirigente do Gabinete Recuperação do Centro Histórico de Palmela que fará o encerramento a mensagem final destas jornadas e depois deixarei a correr o filme promocional do programa Dinamização da Reabilitação Urbana que tenho tentado mostrar mas penso que o problema que está resolvido e vamos hoje no último dia conseguir ver passo a palavra então ao arquiteto Jorge Moura não sei se já estou on então muito bom dia mais uma vez pedir desculpa pela ausência da senhora vereadora mas foram de facto motivos imprevistos e que não foi possível contornar e vou eu fazer este apontamento de encerramento embora as palavras da minha colega Inês praticamente já permitiam fazer este encerramento queria de qualquer modo renovar os agradecimentos relativamente aos oradores desta sessão bem como a todos os outros julgo que foi em geral foram foram apresentações muito interessantes motivantes educativas e que nos permitem de facto desta partilha de experiências de conhecimento que é o propósito aliás destas jornadas permitem-nos de facto ficar mais enriquecidos e e prosseguir neste caminho que é o nosso aqui no Gabinete Centro Histórico e não só e também relativamente à área de reabilitação urbana do Punhal Novo prosseguir com mais suporte mais informados enfim na nossa missão de desenvolver estas áreas de reabilitação urbana agradecer muito este é um evento que foi que está enfim foi desenvolvido no quadro do programa de dinamização da reabilitação urbana em Palmela é um programa que já deu lugar a um webinar sobre o regime jurídico da reabilitação de edifícios tem agora este segundo momento com uma reflexão sobre temas diversos mas todos eles ligados à reabilitação urbana à reabilitação dos edifícios dimensão mais estratégica de pensamento das arus dimensão mais construtiva do ponto de vista das questões muito práticas em relação às opções que podemos ter na reabilitação dos edifícios as questões importantíssimas da mobilidade e da acessibilidade com os constrangimentos próprios destes centros mais antigos foram pensados noutras lógicas foram estruturados noutras lógicas e que agora também têm que saber adaptar às exigências da modernidade e fazê-lo sempre sem prejuízo daquilo que é a mais-valia e a identidade destes territórios que é fundamentalmente a sua cultura a sua história e o seu património dizer que este programa de dinamização tem um conjunto de outros eventos nós temos um horizonte temporal que acompanha um bocadinho esta primeira etapa da operação de reabilitação urbana que vai ter o seu momento de revisão em 2023 e portanto a nossa ideia é continuar a suscitar espaços de reflexão de discussão que permitam enriquecer exatamente este caminho queria também agradecer eu não vou nomeá-los todos porque são muitos mas sintam-se todos agradecidos aos nossos colegas oradores internos que também fizeram as suas apresentações um agradecimento especial à nossa colega Inês Fernando que teve este trabalho bastante pesado e que a fez ter algumas dores de estômago de produção de produção deste evento e bem como a todos os outros colegas que nos ajudaram do ponto de vista do gabinete de comunicação enfim uma série de colegas que permitiram montar este evento muito obrigado a todos e até uma próxima Muito obrigada vamos deixar então um vídeo do programa dinamização muito obrigada e até uma próxima O município de Palmela reconhecendo a importância da reabilitação urbana para o desenvolvimento e revitalização dos centros urbanos no Conselho definiu as áreas de reabilitação urbana do Centro Histórico de Palmela e do Pinhal Novo dando aos proprietários de edifícios ou frações localizados na Zaru acesso a apoios e incentivos fiscais e financeiros à reabilitação urbana Como complemento à revitalização do Centro Histórico de Palmela e do núcleo antigo da Vila do Pinhal Novo o município irá em 2021 concretizar o programa de dinamização da reabilitação urbana como contributo para informar e formar todos os atores da reabilitação urbana Pretende-se a implementação de uma iniciativa dirigida à população e a todos os interessados intervenientes na reabilitação urbana apoiada em três eixos fundamentais composta por sessões de esclarecimento ações de formação exposições visitas guiadas debate de ideias queremos unir todos os interessados de ferramentas que lhes permitam conhecer a Zaru e a reabilitação urbana nas suas diversas dimensões participe consulte o programa em www.cm-palmela.pt www.cm-palmela.pt para em Obrigado.